Vamos, vamos... Eu vou aguardar aqui o colega Heitor terminar o serviço dele. Bem, colega, vamos lá, vamos lá. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje. Hoje eu tenho aqui uma informação importante para trazer aqui para os colegas, para esse plenário. Algo que comentei ontem aqui no meu relato sobre a pressão que a senadora Simone Tebet estava fazendo sobre o presidente do Senado. E eu gostaria de passar um vídeo aqui sobre a sessão do Senado de ontem, um pequeno trecho da sessão do Senado de ontem. Por favor, Jorge, pode passar aí. Projeto de lei da Câmara nº 97 de 2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de designer de interiores e ambientes e da outras providências. O relator dessa matéria foi o senador Paulo Paim, favorável com a emenda nº 1 da caixa de redação que apresenta. Não foram oferecidas emendas perante a mesa. Discussão do projeto, senadora Gleice, não havendo quem queira discutir o projeto, nós declaramos... Uma palavra apenas. Senador Luiz. Eu não vou pedir verificação, obviamente, eu acho uma matéria que já fui procurado pelas pessoas que estão diretamente interessadas nesse projeto e eu exprimi a eles o meu ponto de vista, que é um ponto de vista sistematicamente contrário à regulamentação de profissões. E o problema que os designers de interior estão vivendo hoje é que eles não estão podendo exercer a sua profissão porque há uma outra profissão regulamentada, que é a dos arquitetos, que tem lá um conselho que baixa normas que impede que o design de interiores possa exercer a sua profissão. Se você vai remover uma parede que dá sustentação a um prédio, muito bem, é preciso que haja um engenheiro, um arquiteto que dê o seu parecer e que libere a obra. Agora, o design interior não, ele vai mais aformosear, digamos, vai tornar mais agradável, vai sugerir novas cores. Enfim, é uma profissão que nada interferiria na profissão do arquiteto. No entanto, por esta praga que nós vivemos no Brasil de regulamentação de profissões, eles têm dificuldades em exercê-la. Eu até sugeri a essas pessoas que recorressem ao Supremo Tribunal Federal, porque eu penso que essas disposições da lei dos arquitetos são disposições abusivas, porque elas vão além daquilo que é necessário por exercício de uma profissão, interferem na profissão dos outros e criam uma reserva de mercado. Mas eu tenho votado sistematicamente. Enquanto, então, não vou pedir a modificação, obviamente, mas peço, V. Exª, que regisse meu voto contrário. Projeto de lei da Câmara, nº 97, de 2015. Pode ir, não precisa repetir, não. Obrigado, viu, Jorge. Pela agilidade, inclusive, a você e os colegas aí que dão suporte ao plenário, que dão apoio ao plenário. Eu preferi trazer o vídeo para que os colegas vissem melhor do que eu descrever esse diálogo inusitado aí do Senado. Ontem, no meu relato, eu citei a audiência pública da semana passada sobre o paisagismo, que é um outro projeto de lei idêntico a esse dos designers, de autoria do mesmo deputado, Ricardo Isartes, de São Paulo, e que está caminhando também na mesma direção. Esse projeto de lei recebeu, como o senador Renan Calheiros disse, uma emenda na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, uma emenda de redação. Nós esperávamos até que essa emenda, que altera o texto, fizesse voltar à Câmara para aprofundar a discussão, mas foi considerada apenas uma emenda de redação e seguiu. Essa emenda, inclusive, foi gerada na audiência pública por conta do depoimento nosso, da nossa participação naquela audiência pública. O senador Paim entendeu algumas das questões que nós levantamos e pediu um acréscimo lá, mas foi considerada apenas emenda de redação e segue agora para o Planalto. Devem se manifestar sobre esse tema o Ministério do Trabalho, o Ministério da Justiça, o Gabinete Civil da Presidência da República e a Advocacia Geral da União. Então, após esses pareceres, o presidente da República decide se sanciona ou se veta. Então, vamos lá, vamos prosseguir acompanhando e informando ao plenário, aos colegas. Mas vocês vejam como as coisas acontecem no Senado da República. Alguma observação, alguma sugestão ou recomendação para a nossa ação junto ao Congresso Nacional? Alguma sugestão dos colegas? Não, não morreu ainda, mas pode morrer. Passou na Câmara, passou no Senado, agora vai, eu repito, vai à sanção presidencial, antes da sanção tem os pareceres que eu citei, Ministério da Justiça, primeiro o Ministério do Trabalho, depois o Ministério da Justiça, a AGU e Casa Civil. Esses pareceres, do Ministério do Trabalho, certamente será desfavorável. Da Advocacia Geral da União, provavelmente também. Do Gabinete Civil, não sei. E do Ministério da Justiça, provavelmente também no sentido contrário. Agora, o presidente da República foi presidente da Câmara e tudo, ele tem muito respeito pelas decisões do Parlamento. E não sei se vai alegar o vício de origem, porque esse efetivamente cria despesa para o Executivo Nacional, porque ele não tem um conselho autossustentado, ele não cria um conselho autossustentado, ele remete o registro, assim como o dos paisagistas, remete o registro para o Ministério do Trabalho, para as delegacias do Ministério do Trabalho. Então, cria despesa. Aí seria o tal vício de origem, que foi arguído, inclusive, no nosso projeto de lei primeiro também. Mas eu não sei, hoje o presidente da República é outro, tem outros entendimentos, e sua equipe também, vamos ver como é que vai funcionar. Por favor, Napoleão. Eu acho que, de certa maneira, o senador Aluísio Nunes, ele citou o Conselho de Arquitetura, e eu considero que ele citou de forma desairosa e desinformando também sobre o nosso ponto de vista. Então, seria interessante que o Conselho emitisse uma resposta, já que foi um pronunciamento público, e que quem assiste a TV Senado, quem acompanha, passou a entender que nós estamos perseguindo alguém, ou preocupados para que ninguém possa exercer atividades. O que o Conselho tem a obrigação é de regulamentar o exercício de uma profissão que a sociedade exige que seja regulamentada, para garantir a segurança e a qualidade desse serviço. Então, presidente, eu proponho que o Conselho faça uma resposta, o presidente responda, uma resposta pública, porque realmente é preciso esclarecer. Eu tenho a impressão que, provavelmente, o senador fala de forma desinformada. É isso. Exatamente, Napoleão. Acho que todos nós concordamos com isso. Ele desinforma tanto sobre a nossa profissão, quanto sobre a outra profissão que estava ali sendo regulamentada, que ele imagina que seja... O próprio texto do projeto de lei cita algumas tarefas que não se limitam, não limita o trabalho desses profissionais a formosear o ambiente, de trocar a cor, essa coisa assim, usando as palavras dele. Na verdade, há um risco, a sociedade, como nós temos assistido já em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, de reformas mal orientadas, sem orientação técnica adequada, que levam ao colapso da estrutura do edifício, às vezes arrastando até prédio vizinho, como aconteceu no Rio. Então, as coisas não são tão simples, nem meramente corporativistas, em defesa de mercado de trabalho. As coisas são um pouco mais sérias, mas envolvem mais responsabilidade que o senador imagina. Mas é assim, nós já vimos uma outra senadora dizendo que o projeto executivo, como o próprio nome diz, é feito durante a execução da obra. Então, isso demonstra o nível do nosso parlamento e da gestão pública no Brasil. O colega Renato Nunes. Bom dia, colegas. Olha, eu também estou de acordo plenamente com a observação do Napoleão. Também me chamou a atenção, não tanto a questão da outra profissão ou não, regulamentar ou não, mas o ponto de vista do senador é absurdamente atrasado. Ele não está informado quanto à nossa profissão. E eu acho que mereceria uma manifestação, inclusive seguida de alguns exemplos. Por exemplo, eu acho que ele poderia receber aquele vídeo daquela casa da dona Maria, não me lembro o nome dela, que é uma intervenção de arquitetura, que não tem nada a ver com a decoração, e ela tem um sentido muito mais amplo, muito mais social, muito mais em direção ao benefício da morada, do que um comentário, um estapafúdio desse. Então, eu acho que deve ser feito cuidadosamente uma manifestação, até esclarecendo a dimensão da profissão, porque está por fora. É isso. No caso da senadora que falou sobre o projeto executivo, nós percebemos que a falta de uma assessoria adequada, então, naquela situação, nós procuramos a senadora e tudo, para tentar informá-la melhor do que é o projeto executivo e a necessidade do projeto, para que se tenha uma obra com cronograma, com orçamento, essa coisa toda. Agora, esse caso realmente, vamos dizer, chega no limite do escárnio, com as duas profissões, com as duas atividades profissionais. Laís? Está bem claro que esse senador, ele é a favor da desregulamentação de todas as profissões. Ele tem algum problema com os conselhos profissionais, que eu não sei qual é, porque ele bate nessa tecla já há bastante tempo. Eu acho que é uma coisa importante, eu acho até de constar nessa correspondência, eu falar de como é muito mais... que não onera o governo, e é muito mais tranquilo que os próprios profissionais decidam sobre as questões que, porventura, vêm acontecendo no desempenho da profissão, que é o caso do nosso conselho, e dos demais que já existem. E eu acho que é importante isso, que essa confusão dele é que vem atrapalhando a maioria das decisões. Ele acha natural que crie, porque dentro do Ministério do Trabalho, é uma coisa governamental, é uma coisa bem mais controlável, quer dizer, é uma inversão totalmente da sua visão do que é o papel de um conselho profissional. Acho que isso é um item que devia constar também. Já que nós estamos aqui em uma sessão pública, com transmissão e tudo, há colegas que estão nos assistindo, eu acho que vale a pena até... Em função do que nós conversamos ontem, relato aqui da Comissão de Exercício Profissional e tudo, uma mensagem aos colegas arquitetos de interiores, que eles percebam a importância de atribuírem a responsabilidade técnica, efetiva, que cabe à profissão no exercício da arquitetura de interior. Eles não podem tratar a profissão, como alguns tratam, sem fazer registro, essa coisa, como se fosse meramente uma decoração. Eles têm que entender a responsabilidade que envolve essa atividade, e que, para que essa responsabilidade se torne pública e, dia a dia, mais reconhecida como deve ser, como deve ser, por todas as questões, não só de segurança, mas, em certos casos, até culturais e técnicas envolvidas, a necessidade deles valorizarem a sua própria profissão, fazerem seus registros, demonstrarem que estão preservando a sociedade contra a má prática também. Enfim, há uma série de informações cruzadas nesses segundos, nesses minutos de discursos, que devemos procurar captar pelo melhor viés e trabalharmos em cima deles, para esclarecer melhor a sociedade e seus representantes no Parlamento. Bom, se não temos mais manifestações, eu agradeço pelas manifestações que nos auxiliam aqui a exercer a função de representação desse plenário, vamos tomar as providências e continuar acompanhando a tramitação, que ainda não terminou, vai até a sanção do presidente, e depois, se for o caso, eu lembro que os sindicatos têm autoridade para arguir as inconstitucionalidades, essas coisas junto ao Supremo, para isso que serve também os nossos sindicatos, eles têm competência para entrar com ações diretas de inconstitucionalidade, tudo, e se for o caso, levar esse assunto à discussão superior, mesmo depois da sanção presidencial. Eu reitero aqui que, na audiência pública, desculpem eu não encerrar o ponto, mas é porque realmente nós procuramos ter uma atitude proativa e tudo, nessas discussões, chamando a atenção do que é mais fundamental para a sociedade, e procurando afastar, para o mínimo necessário, o viés corporativista. Mas nós chamamos a atenção, inclusive, para essas questões de ausência de um capítulo sobre ética profissional, quer dizer, estão regulamentando, na verdade, desde regulamentando uma profissão que já está regulamentada. Quer dizer, não há um artigo sequer que trate da questão ética, e isso é fundamental, não adianta fazer só um código de ética depois se não tiver um suporte legal, porque não terá a eficiência eficácia que devia ter. Nós fizemos questão de incluir um capítulo sobre ética na nossa lei, para trazer a responsabilidade que justifica a regulamentação de uma profissão. E um conselho que regulamente a lei, que acompanhe, que fiscalize, que evite a má prática, a prática ilegal. E fazer, quer dizer, regulamentar uma profissão sem ter o menor zelo, o menor cuidado no que ela vai se transformar daqui a 10, 15, 20 anos, é realmente uma irresponsabilidade dentro das lideranças. Nós alertamos muito isso, como alertamos na semana passada, no caso dos paisagistas. Não é uma questão meramente corporativista, nem de reserva de mercado. Atinge esse nível de reserva de mercado quando se pretende meramente regulamentar sem nenhuma responsabilidade para a profissão. Quer dizer, desresponsabilizando, inclusive, as que já estão regulamentadas. Por isso que há uma necessidade de uma discussão, talvez, numa instância maior, judiciária. Bem, encerramos esse informe, então, e vamos, então, voltar à nossa pauta, ao item 6.6, o projeto de deliberação plenária que aprova a resolução que altera o artigo 9º da Resolução CalBrasil, número 49, de 7 de junho de 2013, que tem por origem a Comissão de Ensino e Formação. O colega Geraldine, como informamos, onde seguiu para o Rio Grande do Sul para fazer uma palestra lá no Encontro Nacional dos Sindicatos. E presumo que o seu colega Fernando Diniz vai apresentar o ponto. Então, vamos... O próximo também é da Comissão de Ensino. Está com você, Fernando? Não? Então, vamos adiante. Vamos, tudo bem. Está bom. Quando o Fernando chegar, então, por favor, informe a ele. Está o professor doutor Fernando Costa adentrando ao plenário. Bom dia, Fernando. Estávamos entrando aqui no item 6.6, que é a alteração da Resolução 49. Eu pergunto, prefere que pule ou podemos entrar nele? Vamos nessa. Podemos? Vamos nessa. Então, passo a palavra aqui ao colega Fernando Costa. Bom dia. Bom, essa resolução, a gente já está trabalhando nela quase um ano, ela tenta sintetizar todas as resoluções que temos feito durante esse tempo relativas a registros profissionais. uma carreira grande que eu tenho. Bom, a resolução altera a resolução número 49, de 7 de julho de 2013, que dispõe sobre registro temporário e baixo de registro de pessoas jurídicas estrangeiras do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado e Distrito Federal, mediante a Constituição de Sociedade personificada com pessoas jurídicas brasileiras e das outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, no exercício das suas competências prerrogativas, que trata o artigo 28 da Lei nº 12.378, de dezembro de 2010, dos artigos 239 do Regimento Geral, aprovado pela Resolução nº 33, de 6 de setembro de 2012, considerando o disposto na Resolução CAU-BR nº 26, de 6 de julho de 2012, que dispõe sobre registro de arquitetos urbanistas brasileiros ou estrangeiros portadores de bichos permanentes diplomados por instituições de ensino estrangeiro nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo do Estado e Distrito Federal, CAU-F, e das outras providências, considerando o disposto no artigo 4º, parágrafo 1º da Resolução CAU-BR nº 26, de 6 de julho de 2012, que dispõe sobre a documentação necessária para os requerimentos de registro de diplomado no exterior, considerando a Resolução CAU-BR nº 49, de 7 de julho de 2013, que dispõe sobre registro temporário e baixa de registro de pessoas jurídicas estrangeiras no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado e Distrito Federal, mediante a Constituição de Sociedade Personificada com Pessoa Jurídica Brasileira e das outras providências, considerando o disposto no artigo 9º da Resolução CAU-BR nº 49, de 7 de junho de 2013, que condiciona a participação de arquitetos urbanistas diplomados no exterior nas atividades realizadas no Brasil pelas pessoas jurídicas estrangeiras ao cumprimento do disposto do artigo 4º, parágrafo 1º, da Línea A, da Resolução CAU-BR nº 26, de 6 de julho de 2012, considerando a redação original da Línea A, do parágrafo 1º do artigo 4º, da Resolução CAU-BR nº 26, de 6 de junho de 2012, foi desmembrada nas alíneas A e A1 pela Resolução CAU-BR nº 27, de 12 de setembro de 2014, resolve. Na verdade, ela não é ainda a que vai unificar, ela está só alterando, resolve. Artigo 1º. O artigo 9 da Resolução CAU-BR nº 49, de 7 de junho de 2013, publicado no Diário Oficial da União, de edição 119, de ação, de 24 de junho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º. A participação de arquitetos e urbanistas diplomados no exterior nas atividades realizadas no Brasil pelas pessoas jurídicas estrangeiras que tratam essa resolução ficará condicionada, em todos os casos, ao cumprimento do disposto no artigo 4º, parágrafo 1º, a Líneas A e A1 da Resolução CAU-BR nº 26, de 6 de junho de 2012. Essa resolução entrou em vigor na data de sua publicação. Fernando, pode, por favor, esclarecer o que trata, vamos dizer, o que é que ela, de fato, altera, remetendo a essas... Ele diz que fica condicionado, em todos os casos, ao cumprimento do disposto no artigo 4º, parágrafo 1º, a Líneas A e A1. O que significa? Significa que a resolução nº 26, no parágrafo 1º, no artigo 4º, ela tinha somente a Línea A. E depois nós alteramos para a Línea A e A1. Só que na resolução 49, que está sendo alterada agora, seu artigo 9º, só fazia referência à Línea A, que é a da revalidação do diploma. Só o diploma. E a Línea A1 faz referência à revalidação do diploma. Então, havia essa inconsistência, e aí nós estamos alterando o artigo 9º da resolução nº 49, para que, em seu artigo 9º, ele faça referência às Líneas A e A1 da resolução do parágrafo 4º, artigo 1º da resolução 26, fazendo referência, não só ao diploma, mas também à revalidação do diploma. Fica bem entendido. Certo, fica bem entendido agora. A memória vai começando a falhar, não me recordava mais o que é que tratava a Línea A1. É o mal de todos nós. Em discussão, a palavra do colega Napoleão. Bom, é um assunto correlato, não sei se eu concordo plenamente com a alteração, mas um assunto correlato, não sei se pertinente a esta resolução especificamente, mas em relação à homologação pelo plenário dos pedidos de registro de profissionais diplomados fora do país. Eu creio que poderia se aproveitar e tornar isso terminativo na comissão, porque a comissão estabelece o mérito, avalia o caso, e, na verdade, a decisão aqui no plenário se torna apenas uma formalidade, dado que o plenário tem plena confiança, logicamente, no juízo feito pela comissão, e também alguém não vai pedir vistas aqui de um encaminhamento desse. Isso nunca aconteceu e creio que não tem motivos para acontecer. Então, eu acho que seria uma matéria terminativa na comissão. Então, eu proponho que, se puder alterar já isso, também se fizesse. Napoleão, esse assunto, a gente está em discussão com a cor, nós já acertamos com a cor tudo isso, então, estamos... No início, eu até falei, atrapalhei com essa resolução. Nós estamos tentando unificar todas essas resoluções que tratam de registro. Então, nessa resolução e no regimento geral que vai ser aprovado, esse assunto vai ser tratado mais especificamente. Então, a gente continua ainda até a aprovação do regimento geral, o novo regimento geral, nessa sistemática, mas a gente está caminhando nesse sentido. Perfeito. A palavra está com o plenário ainda. Alguma observação a mais, contribuição? Colega Maria Laís. É só complementando, é que como se trata de alteração de resolução, tem que ser via plenário, porque não tem como qualquer comissão expedir uma resolução independente da consulta plenária. Não é isso? Eu estou perguntando. Por favor. Bom dia, colegas. Esse assunto, o conselheiro Napoleão tem trazido com frequência, isso é um assunto regimental, está sendo tratado entre a Comissão de Ensino e a COA, para buscar, de alguma maneira, dar caráter determinativo a esse tema dentro da comissão. Agora, o que vem aqui hoje é uma alteração de resolução, não tem como não ser em plenário. Perfeito. Aliás, vale a pena, Gislaine, até lembrar que, na revisão do regimento, está se buscando verificar, com todas as comissões, quais assuntos deverão ter caráter determinativo na própria comissão. Então, fica aí, já foi recebido, não é, Gislaine? A COA solicitou a todas as comissões quais eram as atividades, enfim, ações que consideravam ou que pudessem ser consideradas terminativas. A única comissão que nos mandou um material sobre isso foi a comissão de ensino, e que pediu a de ética, desculpa, já lembrei, já lembrei, está anotado também. É que veio depois, está anotado também. Mas a de ensino foi a que nos pediu originalmente, a de vocês chegou depois. Essa questão aí de fazer os registros e terminarem na própria comissão. É isso. Bem, já estamos passando para a discussão de outro assunto. Voltando, então, à resolução aqui proposta, eu pergunto ao plenário, há alguma observação a mais? Há algo a incluir, a sugerir? O colega Fernando? Não, é só que, nesses dias, agora nós tivemos um pouquinho de acúmulo de trabalho na comissão e não foi feita a deliberação, não foi redigida. Mas a gente poderia aprovar aqui, a redação será aprovando essa resolução. Não é essa? Essa é a resolução. A deliberação plenária que aprova essa resolução não foi redigida, mas é só a formalidade, eu acho que a gente poderia aprová-la, aprovar a resolução aqui, e a deliberação será... Desculpe, mas eu acho que essa é a deliberação plenária, não é não? Essa é a resolução. Resolução. Então, Ana, prepara a deliberação. E a gente vota em seguida. Daqui a alguns minutos a gente vota. Está bom? Mas podemos encerrar a discussão e entraremos em regime de votação tão logo esteja pronta a deliberação. Está bem? Mas a palavra permanece com o colega Fernando Costa para o item 6.7, que trata exatamente do que abordou o colega Napoleão e que nós estávamos discutindo aqui, que é um projeto de liberação plenária que homologa registros profissionais diplomados em instituições de ensino estrangeiras, tendo por interessados Ana Filipa Hipólito Costa, Fernando Dias Soler, Joana Paqui Melo Souza, Ana Carolina Bueno Cardoso, Marta Roca Munhoz, Maria Francisco Sanhueza Bóquio, e Michael, ou Michael, ou Michael, ou Micael, Emil, Mosch. Devolvo a palavra aqui ao colega Fernando Costa. Então, a gente tem aí três blocos. O primeiro é uma solicitação de registro que vem via acordo com a operação CalBR, e a Ordem dos Arquitetos de Portugal. Os cinco seguintes são homologações de registro definitivo de diplomado no exterior, de diversas instâncias diferentes, e um último, que é uma solicitação que não foi deferida pela comissão. Então, acho que seria melhor a gente ver logo os que foram deferidos, e, em seguida, a gente vê. Então, a solicitação da profissional Ana Filipa Hipólito Costa, da Universidade do Minho, em Portugal, Braga, Portugal, foi revalidada pela Universidade de São Paulo, a origem de Cal São Paulo, e a deliberação CalBR nº 143 homologou, aprovou o registro, propõe o registro da profissional. Fernando Dias Solé, da Universidade Politécnica de Valência, foi revalidado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, filho, em Bauru, e vem à origem do Cal São Paulo, pela homologação. Joana Par Mello Souza, formada pela Universidade Técnica de Lisboa, revalidada pela Universidade Federal de Pernambuco, e tem a origem do Cal São Paulo, o seu registro. Ana Carolina Bueno Cardoso, formada na Escola Nacional Superiore de Arquitecture de Paris, revalidada pela Universidade de São Paulo, pela homologação. Marta Rocha Muniz, pela Universidade de Ramon, Barcelona, Espanha, revalidada pela Federal de Pernambuco, a origem de Cal São Paulo, Pernambuco. e Maria Francisca Sanhueza Bocchio, formada pela Universidade de Pernambuco, pela PUC do Chile, Santiago, revalidada pela Federal de Goiás, a origem de Cal Goiás. Então, esses seriam pela homologação, presidente. Obrigado. Pode ler uma deliberação de um deles, que, como a gente tem feito, vale para todos os demais. Ou seja, todos os demais terão deliberação idêntica. Então, interessados são todos aqueles que já foram lidos. A deliberação é um requerimento de registro definitivo diplomado no exterior, cujo interessado, no caso, Fernando Diniz Soleste, diplomou pela Universidade Politécnica de Valência, na Espanha, e teve seu diploma revalidado pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Plenado do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão do artigo 9º do Regimento Geral do CalBR, reunido ordinariamente em Brasília, nos dias 17, 18 de novembro de 2016, após análise do assunto de epígrafo, e considerando as resoluções CalBR 26, 6387, que dispõem sobre o registro de arquitetos urbanistas brasileiros e estrangeiros, portadores de vistos permanentes, diplomados por instituições de ensino estrangeiro nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, e dão outras providências. Considerando o artigo 7º da resolução CalBR 26, que determina o registro concedido ao profissional estrangeiro, terá validade vinculada à data da expiração do Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, considerando que o requerente apresentou todos os documentos requisitados pelos normativos em vigor no ato do requerimento, considerando que o interessado demonstrou ter cursado matriz curricular equivalente à brasileira em conformidade com diretriz curricular nacional de curso de arquitetura e urbanismo, considerando que o CAU-SP recomenda o deferimento do registro, considerando a pré-análise dos documentos do processo descrito no Paris 6075 desenvolvido pela assessoria CFK-UBR, considerando o relato do conselheiro José Antônio Assis de Godói, que vota pelo deferimento do registro, considerando a deliberação nº 142 da Comissão de Ensino e Informação que defere o registro requerente, deliberou aprovar os termos das deliberações CFK-UBR 142 e homologar o registro definitivo de Fernando Dias Soler, CPF 235-310-97806, com o título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378, cuja validade deverá ser vinculada à data de expiração do seu RNE, 9 de março de 2015. Essa deliberação intermigou na data de sua aprovação. Então, para cada um daqueles profissionais, uma deliberação equivalente com a data equivalente ao seu registro nacional de estrangeiro. Obrigado, Fernando. Então, em discussão, o colega Ronaldo. Bom dia a todos os conselheiros, presidente. Na verdade, é uma curiosidade, mas acredito também seja importante que o conselho receba, de tempos em tempos, algum tipo de comparativo, um retorno, um feedback sobre o resultado, em termos de reciprocidade nessas cooperações, nesses acordos com os outros conselhos, outros países, até para saber como que os nossos profissionais também estão sendo recebidos lá, e acredito que, para as políticas que o CAL vem estabelecendo, isso seria um dado importante. Perfeito. No caso, só com Portugal. O único que nós temos essa simplificação de processo é com Portugal. Nós fizemos até um balanço disso. Não sei se o Fernando tem a mão. Nós apresentamos em uma plenária anterior aqui. Você tem, Fernando? Segundo a assessoria, nós tivemos 27 brasileiros inscritos lá em Portugal, e 7 portugueses inscritos aqui no Brasil, no CAL, e 7 brasileiros inscritos na Ordem dos Arquitetos em Portugal. Até agora. Alguma... Sobre a resolução que nós teremos que votar, alguma observação sobre essa resolução que está em tela, que tem outras de idêntico teor, para os demais arquitetos? Podemos votar em bloco, como temos feito? Então, vamos lá. Coloca na tela, por gentileza, Poliana. Não. Isso. Vamos lá. Pronto. Então, em regime de votação, os que aprovam, digitam 1, os que não aprovam 2, abstenção, 3. Tá. Esse é aquele bloco dos cinco. É o bloco dos cinco, aprovados. E tem um do português também aprovado, que é separado, que é porque é da Ecovênio. Esse é só os cinco, segundo bloco, sei. Não está. Não está. Em votação. Não está. Abixa em votação. Bota em votação. Nada. Nada. Então, vamos suspender. Por favor, informe. Já dá? Então, vamos de novo. Vamos tentar novamente. em votação. Não tem que apertar lá embaixo. Faltam... Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Minas Gerais. Piauí. Piauí estava sem bateria ontem. Continua sem bateria ali. Então, vamos concluir com a declaração de voto em seguida, colega do colega Wellington. Sim. Então, aprovado com 25 votos de todos os presentes. Obrigado, Fernando. É necessária a leitura do outro, de Portugal? É só a votação do primeiro de Portugal que é favorável. Aquele primeiro, que é da ordem dos arquitetos. Mas não está incluído nesse pacote aqui? Agora, estava nesse aí, que é o Ana Filipa Hipólito. Esse é aprovando a sua... homologando o seu registro. Ainda não vimos o que não foi homologado. Então, vamos lá. Novamente, por favor. Da mesma maneira. Um para aprovar, dois não, três abstenção. Em regime de votação. Concluída a votação. Piauí também, continua. Então, por favor. Wellington. Wellington. Sim. Gozado, teve um a menos agora. Então, pronto. 24 votos presentes. Aprovado. Fernando, acho que tem mais um, que é pela não aprovação. Pela não homologação. Então, a gente vai precisar ler a deliberação, que ela já contém o relato que foi feito na comissão. Requerimento de registro definitivo, diplomado no exterior, cujo interessado, Mikael Emil Mox, se diplomou pela Universidade Técnica de Lisboa, Delphi, e teve seu diploma revalidado pela Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita, São Paulo. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no exercício das suas competências e prerrogativas, reunido ordinariamente em Brasília no dia 17, 18 de novembro, após análise do assunto empígrafe, considerando as resoluções 26.6387, que dispõem sobre registro de arquitetos urbanistas brasileiros ou estrangeiros portadores de vistas permanentes, diplomados por instituições de ensino estrangeiro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Instituto Federal e da Outras Providências, considerando o histórico do processo e as inconsistências documentais identificadas com relação aos normativos em vigor, ambos descritos no anexo 2 do parecer 072, desenvolvido pela assessoria da Cefca ao BR, considerando que o requerente alega que o diploma original da Universidade Técnica de Delphi foi roubado, tendo apresentado em substituição declaração de conclusão de curso emitida pela IES estrangeira legalizado por autoridade consular com tradução juramentada e carimbo de revalidação pela Universidade Estadual Paulista e Júlio Mesquita, além de arquivos digitais do diploma e respectiva tradução juramentada, considerando a informação do interessado de que não seria possível a apresentação do histórico escolar com indicação da carga horária das disciplinas e do documento comprobatório do conteúdo programático das disciplinas cursadas, pois a Faculdade de Arquitetura de Delphi foi incendiada acidentalmente em 2008, que deu perda total de seus arquivos, considerando que o próprio requerente alega que desde 1988, aspas, mantenham o escritório de arquitetura com colegas arquitetos, e desde 2012, a MEN Arquitetura Limitada, em situação regular com as obrigações de tributação junto à Receita Federal do Ministério da Fazenda, visto o grande número de novos trabalhos na área da arquitetura e urbanismo, inexiste a possibilidade de continuar solicitando a aprovação de seus projetos, pois arquitetos amigos, etc. Considerando a denúncia por exercício ilegal da profissão, anexo 3 do parecer 072-7, protocolada junto ao Cal São Paulo em outubro de 2015, por um antigo cliente do interessado que declara que o denunciado Mikael M. Mosch apresenta-se como arquiteto em um sítio eletrônico, cujos iniciais de seu nome MEN constituem a denominação usada por sua sociedade, MEN Arquitetura, e que diversas plantas foram entregues com a identificação do acusado como arquiteto do projeto. Contudo, para aprovação da Prefeitura, os trabalhos técnicos foram identificados como de autoria de responsabilidade de terceira pessoa desconhecida do denunciante, e que, ao ser consultado ou denunciado, respondeu que essa conduta se dava pela inecessidade, pois, até o momento, ele não havia registro no Cal, e recusou-se a restituir a quantia paga pelo denunciante. Considerando o ofício da Faculdade Galileu, de 25 de 13 de 2006, informando que o cargo de coordenador do curso de graduação de arquitetura e urbanismo era então ocupado pelo requerente doutor em arquitetura pelo Unicamp, e que ele havia participado do processo de autorização do curso junto ao MEC em todas as etapas do seu fluxo processual. Considerando o ofício da Faculdade Galileu, informando em resposta à notificação do Cal São Paulo que o cargo de coordenação do curso passou a ser ocupado pelo professor Mestre Rodrigo, Fernando Michelin, Cal, número tal, número A327760, considerando que, em atendimento à solicitação do Cal São Paulo, foi apresentado o inteiro teor do processo de validação junto ao Nesp, o Nesp 5 do parecer, da CEF, CalBR, que ele esclarece que a declaração de conclusão de cursos expedida pela Universidade Teca de Delphi foi revalidada nos termos da Convenção Regional sobre Reconhecimento de Estudos, Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe, considerando que o parecer de revalidação da Unesp esclarece que tem competência para registrar diploma de níveis superiores pedidos por instituições de ensino superior nacionais ou estrangeira nos termos do artigo 48 da Lei 9.3, 9.4, 96, do artigo 2º da Portaria da Omec, número 71, e no artigo 1º do inciso 2 da Portaria da Omec, 28, 78, que dispõe, artigo 1º, as universidades que receberam a delegação de competência de acordo com a Portaria 7177, são competentes também para efetuar em registro de diploma de certificado relativos a cursos de níveis superiores pedidos, 2, por instituições de ensino superior de países amparados pela Convenção Regional sobre Aconhecimento dos Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe, promulgado pela Lei nº 80.490, 27 de setembro de 77, considerando que, no processo de revalidação da Unesp, consta a cópia do ofício 158 da CODESP, SUZESP, SESU, MEC, de 8 de 4 de 87, afirmando que o então secretário da Educação Superior é endereçado ao secretário-geral da Unesp, informando que essa universidade poderá registrar o diploma expedido por instituições de ensino superior portuguesas com base no artigo cultural Brasil-Portugal, bem como o diploma expedido por instituições de ensino superior do país amparado pela Convenção Regional sobre Reconhecimento dos Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe, considerando que o decreto 80.419, 27 de setembro de 77, que dispõe sobre execução da Convenção Regional de Reconhecimento dos Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe, ratificado, entre outros, pelo Brasil e pelo País Baixo, foi revogado pelo decreto nº 3.007, 30 de março de 1999, considerando que o parecer CNE 6, de 59, de 2006, reiterado pelo processo nº 7, CNE, CP 04, de 2012, anexo 5 e 6, homologado pelo publicado e publicado no Diário Oficial de 13 de 3 de 2012, que esclarece que, em extensa fundamentação, que a referida Convenção Regional não concedia a revalidação automática de diploma e nem afastava o cumprimento da legislação nacional que regula o tema e que o reconhecimento de diplomas estrangeiros previstos na Convenção não acarretava na isenção da obrigação de satisfazer as demais condições para o exercício da profissão exigida pelas autoridades profissionais competentes, considerando o trecho do referido parecer que esclarece que o Supremo Tribunal Federal, em diversas decisões, algumas delas, inclusive, onde se discutia a revalidação automática de diplomas, firmou o entendimento, no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico e que, no Decreto nº 80, 149, de 77, não assegura a revalidação automática de diplomas obtidos no exterior, considerando as deliberações CF-CAL-SP de 8 de 12 de 2014, 3 de 3 de 2016, 7 de 4 de 2016, 2 de 6 de 2016 e, finalmente, a 11 de 8 de 2016, na qual a comissão solicita a manifestação da CF-CAL-BR sobre a validade da Convenção dos Países da América Latina e do Caribe e declara, caso o parecer da CF seja favorável, a aplicação da Convenção supracitada, a Comissão Permanente de Ensino do CAO-SP delibera pelo deferimento do registro interessado, considerando a pré-análise do processo descrito no parecido 072-2016, desenvolvido pela assessoria da CF-CAL-BR, considerando o relato do conselheiro Fernando Costa, que vota pelo indeferimento do registro e considerando a deliberação nº 141 da Comissão de Ensino e Informação do CAO-BR, que indefere o registro do requerente, deliberou. Aprovar nos termos da deliberação CF-CAL-BR e indeferir, aprovar os termos da deliberação CF-CAL-BR e 141-2016, e indeferir o registro definitivo de Micael e Emil, Mosh, CPF 130928-61833, por não ser possível, com base na documentação apresentada, a verificação das competências e habilidades adquiridas para a concessão de atribuição profissional nos termos dos artigos 2ª Lei nº 12.378, de 2010. Informar o Ministério da Educação, MEC, sobre procedimentos adotados pelo Unesco para casos que confirma inaplicabilidade da Convenção Regional sobre o reconhecimento de estudos, cítulos e diplomas de ensino superior na América Latina e no Caribe. Há a retificação do ofício 158-87, CODEP, SUSEP, SUSEP, MEC, de 2004-87, a supressão do inciso 2 do artigo 1º da portaria da UMEC 2878, a notificação UNESP e, se necessário, providências para a anulação da revalidação do título requerente. E três... Três não. E não. Três, orientar o interessado a buscar o reconhecimento do seu título profissional obtido no Países Baixos através do respectivo Conselho Profissional do seu país, de origem, por meio do futuro acordo de associação interregional em via de ser formalizado pelo Mercado Comum Mercosul e a União Europeia, considerando a necessidade de reciprocidade nas condições de acesso à profissão. Quatro, encaminhar a relação de projetos e serviços de arquitetura e urbanismo, encontrado no site www.menarquitetura.com.br, a Comissão de Ética e Disciplina do Calção Paulo, para que apure eventuais irregularidades no exercício profissional, considerando as datas dos projetos e as obras no documento NEX, a deliberação, número 141, 2016, CFK-UBR. Essa deliberação entrevigou na data de sua publicação. Aprovação. Não, o Calção Paulo. Obrigado, Fernando. Em discussão, palavra com o plenário. O colega Luiz Fernando Janot. É só uma questão de esclarecimento no item 3. Quando você diz orientar o interessado a buscar reconhecimento do seu título obtido nos Países Baixos, através do respectivo conselho profissional do seu país de origem, por meio do futuro acordo. Essa é a minha questão. Futura coisa. Se esse acordo não acontecer nunca, como é que fica? É só uma questão de esclarecimento. Obrigado, Janot. Fernando. Bom, com a documentação que ele tem hoje, ele não tem condições de ser registrado no Brasil. O único meio que se vê, a única possibilidade que se vê de registro desse profissional, é ele conseguir o registro no país dele, na Holanda, e esse acordo que está sendo negociado está a ser firmado, inclusive com a inclusão da arquitetura no pacote do acordo, os serviços de arquitetura, prevendo a reciprocidade entre os países do bloco europeu e do bloco do Mercosul, aí sim ele poderia ser registrado lá, como o acordo em Portugal, se ele está registrado em Portugal, ele tem registro aqui. Então, poderia ser um caminho. É o único caminho que a gente vê para registro. É orientar que existe esse caminho. Mas existe outro caminho? Não, esse é o único caminho. Se não existe, é o que eu digo, você propõe para um camarada, se quando tiver o futuro acordo, você faça. Aí o cara pergunta, mas não tem o acordo ainda, estou procurando. Então, como é que eu procedo nesse interregno até ter o acordo? Ou se a gente deve acrescentar alguma coisa? Não tem. Aí, não sei, é só uma questão de dúvida para que não seja questionado, porque nós estamos apresentando uma proposta, uma proposição em que ela pode vir a não ocorrer. O futuro, o evento, eu acho que está no mesmo. Há necessidade de colocar essa orientação na resolução nossa? Ou então retirar a orientação, se for entendimento do plenário, retirar o item 3. É o que eu pergunto, há necessidade de ter essa orientação? No meu modo de ver, é melhor não ter. Você orientar, isso pode dar margem a um indivíduo questionar, até como se você dizia assim, estamos embromando, manda o cara, ele fica lá esperando a vida inteira e não faz. Talvez, talvez... Podemos retirar esse item 3. Talvez possa ser melhor. Me parece que é desnecessário ter essa orientação, quer dizer, a deliberação está deliberando, não... A intenção foi informá-lo que existe, está em curso a negociação para um acordo que há possibilidade, futuramente, de tentar por aí. Mas eu concordo com o plenário, estou pensando melhor agora, eu concordo que talvez seja melhor retirar o item 3. Obrigado, Janô. Alguma outra observação? Os colegas? Ou solicitação de informação? Esclarecimento? Contribuição? Não? Podemos entrar em regime de votação? A relatoria aceitou a recomendação de eliminar o item 3, o terceiro, ficando assim, o último fica número 4. Desculpe, pode voltar um instantinho, Poliana? Só uma pequena correção ali na numeração, o último item fica 4. Perfeito? Então, vamos lá. Já conseguiu ver o problema da bateria ali no token? Eu peço o pessoal técnico, o Andrei, o Andrei está aí? Cadê? Bom, vamos... Jorge, depois veja, pede para vir alguém da área técnica para consertar e colocar uma bateria nova no token do Piauí. no objeto aí do... Então, vamos lá. É em regime de votação, por favor. Os que aprovam o projeto de liberação, 1. Os que não aprovam, 2. Abstenção, 3. Sergipe? Concluída a votação. Peço a manifestação de voto do colega do Piauí, a representação do Piauí, sim. Então, aprovado com 25 votos. Vocês veem que o bagulhinho pode estar sem bateria, mas o conselheiro não está sem bateria, ele está ativo e operante. Então, muito obrigado, Fernando. Alguma observação a mais? Da comissão de ensino, não? Podemos seguir adiante? Obrigado. Item 6.8. Projeto de liberação plenária que aprova o projeto de resolução que altera a resolução CAU Brasil nº 30, que, por sua vez, dispõe sobre os atos administrativos a serem expedidos pelo CAU Brasil e pelos CAU das unidades da federação, e o Manual para a Elaboração de Atos Administrativos Normativos de Competência do CAU e da Outras Providências, Origem, Comissão de Organização e Administração. Passo a palavra aqui para a nossa colega vice-presidente Gislaine Vargas Saipro. Bom dia. Colegas, uma breve introdução. Nós fomos solicitados, através da comissão de ensino, não, a comissão de harmonização, a comissão temporária de harmonização, solicitou à presidência, que nos solicitou, então, a formulação de um modelo, ou inserir nos nossos documentos um modelo para a elaboração de resolução conjunta. Esse era um dos passos necessários, não só para elaborar, obviamente, uma resolução conjunta, mas, principalmente, para juntar as demais peças que nós temos na nossa batalha pela harmonização junto ao sistema CONFEA e ao CAU. Então, para que nós pudéssemos fazer isso, nós tivemos que alterar a resolução 30, que trata de atos administrativos, inserindo, então, essa possibilidade de resolução conjunta nessa resolução, e depois também alterar o modelo, inserindo, inclusive, o modelo de resolução conjunta. Então, peço aos colegas um pouquinho de paciência, não é nada muito grave, mas nós vamos ter que ler os itens que foram alterados para a compreensão melhor de todos, porque, se eu passar diretamente para a deliberação, vai ficar complicado de entender, porque são vários anexos. Então, nós vamos destacar ali apenas os itens que foram alterados. Podem passar ali, por favor. Não está em vermelho aí? Eu estou enxergando ali. A 2 está em vermelho? Não tem como projetar a que está colorida? Vocês estão enxergando colorida? Então, eu vou pedir para botar em amarelo ali. Muito bem. Está resolvido. Bem, colegas, Então, inicialmente, pegando o texto da resolução número 30, que dispõe sobre atos administrativos a ser expedidos pelo CAU-BR e CAU-F, Disciplina, Aplicação e da Providências. A primeira alteração ali é o 2A. Havia uma incorreção ali no artigo 2º, estava artigo 2, se eu não me engano, por isso que tem uma correção ali. Depois, 2A, que é a inserção da resolução conjunta. Então, resolução, o item 1 é regimento, item 2 é resolução, item 2A é resolução conjunta. Ato administrativo de caráter normativo, elaborado em conjunto com outra entidade pública, destinado a explicitar a legislação reguladora das profissões correspondentes para a sua correta aplicação e o disciplinamento dos casos omissos. Na verdade, ela repete a nossa definição de resolução, colocando a especificidade de ser conjunta. Depois, no item 4, a gente tem o seguinte, proposta, ato normativo de iniciativa dos presidentes do CAU-F e do CAU-BR. Por que tem essa correção? Porque nessas reuniões que nós fizemos agora pelo Brasil, e no nosso encontro, alguns colegas solicitaram algumas complementações, e como a gente estava mexendo para inserir a resolução conjunta, nós aproveitamos e já fizemos algumas correções e complementações solicitadas pelos colegas pelo Brasil. Depois, no artigo 3º, temos o item 3A. O item 1 é o regimento do CAU-BR, eu vou ler só o 3A. As resoluções poderão ser elaboradas e assinadas conjuntamente com outras entidades públicas, com personalidade jurídica de direito público, detentoras de finalidades semelhantes às do CAU-BR, denominadas entidades coautoras de resolução conjunta. Depois, no item 6, do mesmo artigo 3º. As propostas apresentadas pelos órgãos colegiados consultivos e pelas comissões temporárias do CAU-BR, nós não temos comissões transitórias. Essa resolução foi feita antes da gente definir as questões de comissões. Comissões temporárias do CAU-BR e dos CAU-F deverão tratar de matéria afeta aos objetivos do respectivo órgão ou comissão. Esse também foi um item solicitado pelos colegas do Brasil. Essa correção. E, por fim, no quinto, proposta. do presidente do CAU-F ou CAU-BR, do coordenador ou responsável do órgão colegiado consultivo ou da comissão temporária. Antes não estava escrito quem eram os... que as presidências se manifestam por meio de proposta. Por isso que foi inserido ali proposta de presidente, coordenador e de órgão colegiado ou consultivo e corrigindo a comissão temporária. No corpo da resolução, são essas as alterações. Então, propostas para inserção da resolução conjunta e algumas correções solicitadas por colegas. que a COA, então, aproveitou a oportunidade e inseriu. O outro documento, colegas, que nós tivemos que, então, complementar foi o manual para a elaboração dos atos administrativos. Pode passar ali, por favor? Já está. Bem, aqui no item... O item 1 é da resolução. Item 1, 1, 2. Os textos de ato administrativo normativo. dos tipos resolução e resolução conjunta, que não tinha, anexo 1 existente e anexo 1 a novo, devem ser elaborados com observância às seguintes regras. Podemos ir adiante até a próxima alteração, que está no artigo. Deixa eu achar qual é o artigo, porque são vários. É o mesmo artigo. É o mesmo item. Da resolução, tem 1, 2, 3, e se vai até onde a gente está chegando agora, que é o 25, o 26. A epígrafe... Aí, como é elaborada a resolução, que depois vocês vão ver o modelo. A epígrafe é formada pelo título designativo da espécie normativa e pela data de aprovação ou homologação pelo CAU-BR, devendo ser grafada em caixa alta, sem renegrito, centralizada, propiciando a identificação numérica singular do ato administrativo normativo fornecido pelo CAU-BR, segundo a resolução, número tal e tal, de tanto, de tanto, e resolução conjunta, número tal, de tanto, de tanto, ato normativo, tal. O item 28. Os órgãos componentes para a prática do ato administrativo normativo, indicados no preâmbulo. Aqui está tudo no plural, porque se trata de resolução conjunta. Devem ser grafados em caixa alta, etc., etc., e cita o nome, então, dos dois entes que assinam a resolução. Depois, um item novo, que seria o 31. No caso de resolução conjunta, essa deverá ser assinada pelo presidente do CAU-BR e pela autoridade máxima da entidade pública coautora da resolução. 32. Excepcionalmente, em caso de elaboração de resolução conjunta, esta poderá ser redigida de acordo com um padrão diverso do anexo 1A, estabelecido pela comissão competente pela sua redação. Por que isso, colegas? Porque o sistema CONFEA, no caso, estamos trazendo apenas como exemplo, ele pode também ter um modelo de resolução conjunta, que, no caso, a gente sabe que não tem. Mas um outro órgão que a gente vai fazer uma resolução conjunta pode ter um outro modelo. Nesse caso, a comissão que trata do assunto, ela é competente para elaborar essa resolução desde que siga os princípios definidos aqui nessa resolução. Passando adiante, colegas. O 1.2.3. As resoluções conjuntas seguirão numeração sequencial própria iniciada em 0.1. Ela não segue a numeração das nossas resoluções. Ela tem uma numeração específica. Eu acho que era isso do manual. Agora, nós entramos diretamente, tem o anexo 1, que é modelo de resolução, e tem o anexo 1A, que, então, é o modelo de resolução conjunta. que é o motivo básico da alteração dessa resolução 30. Agora, nem precisa deixar em amarelo, porque todo esse modelo é novo. Então, modelo de resolução conjunta. Resolução conjunta número tal, de tanto, de tanto, dispõe sobre o Conselho de Arquitetura Urbanista do Brasil, no uso das atribuições que lhe confere os artigos, etc., que é o início das nossas resoluções, e a outra entidade, com a autora, com sigla, no uso das atribuições que lhe confere, e aí o que lhe dá direito de fazer uma resolução conjunta, considerando, considerando, resolve. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, e entra no modelo exato que nós temos de resolução aqui no Conselho. Brasília, a data, e assinam os dois presidentes, o presidente do CalBR e o presidente da entidade coautora. Deixa eu ver se terminou, mas eu acho que sim. E aí vem a deliberação. Não, tem mais alguma coisinha aqui, também por solicitação dos colegas dos caos. O anexo 3, por favor. Observem, colegas, nesse anexo 3, assim que o pessoal colocar ali, nessas discussões que nós tivemos com os caos, há uma dificuldade enorme de entender um modelo. Nós, então, nas conversas com os colegas, e na maior das boas-vontades para que eles entendam e eles querendo entender, eles nos pediram algumas complementações. Nós aproveitamos e já colocamos aqui. Então, o anexo 3, por favor. Tem alguma coisa no 2? Eu não tenho nada no 2. Então, não está em vermelhinho aqui. Ah, é só plural. As autoridades competentes e os cargos. Vamos no 3. O que mudou ali, que, na verdade, não mudou, mas complementou? O pessoal não sabia o que era processo. Está ali. O modelo é processo e interessado. Nos pediram para especificar o que é processo. Então, nós colocamos ali protocolo, SICAL, ou número do processo. depois, o interessado. No caso, é o CAL-BR, ou o CAL-F, ou algum outro ente que o pessoal também não consegue entender quem é o interessado. E os verbos que a gente usou, porque nós nos deparamos aí pelo Brasil, com todo tipo de frase, depois do deliberou. Então, deliberou, delibera, delibera por fazer alguma coisa. É sempre um verbo que vem depois. E tinha, assim, de tudo. Então, nós propusemos ali propor, encaminhar, aprovar, e sempre solicitar à presidência do CAL-BR ou do CAL-F o envio para plenário, para o que for. O pessoal não tem a clareza do encaminhamento que tem que ser dado e nos pediram para a gente especificar um pouco mais dentro dos modelos que a gente já tem. E nós fizemos isso. Conforme solicitações. O anexo 4 é a mesma coisa. Também nós colocamos ali o protocolo CICAL, o número tal ou o número do processo, e o interessado, CAL-BR ou CAL-F, ou mais algum ente. Às vezes, são os dois conselhos também. Bem, colegas, eu creio que, com isso, eu li todas as alterações. em discussão, colega Fernando Janot, Luiz Fernando Janot, na sequência, colega Luiz Afonso. Gislene, tem só uma questão para mim, de esclarecimento, que, quando você fala outras entidades coautoras de interesse público, que entidades são essas além do CONF, a CREA? Nós podemos ter uma resolução conjunta com outro conselho, que seja do nosso interesse, ou com outro órgão público. Nós podemos ter resolução conjunta, a lei nos permite isso, mas cita especificamente a resolução conjunta com o CONF, mas nada impede que o CAL tenha resoluções conjuntas com outros órgãos, que não sejam, mas sempre algo a ver com as, como é que a gente diz, com as atribuições, enfim, com as competências do nosso conselho, com a nossa lei, basicamente. Olha, não, não existe. E nós procuramos, fizemos aí uma pesquisa, e, entre conselhos, a gente também não encontrou resoluções conjuntas. mas, como a nossa lei fala especificamente na resolução conjunta a ser feita junto com o nosso conselho antigo, nós, enfim, pesquisamos e montamos uma resolução à imagem do que a gente já tem, porém, com tudo aquilo que, obrigatoriamente, tem que ter na nossa, logo tem que ter na conjunta, o nome dos dois presidentes, citar a legislação básica dos dois, os considerandos, etc., e o resolve, da resolução. Basicamente, foi isso. Resolve. Resolve, é. Colega Luiz Afonso. Até que tem que ver se está resolvem. Olha lá, não está. Arruma lá, por favor. Gente, tem que arrumar ali e resolvem. Bom dia a todos. Eu queria falar aos colegas conselheiros, esse tipo de resolução, isso é muito importante, sabe, coordenador Gilani? Porque, se você vai em cada cal, cada cal faz de um jeito, sabe? Então, você nunca tem uma padronização. Um diz que é deliberação, o outro diz que é resolução, o outro diz que é normativo. Então, eu acho importante essa normatização para que todo mundo tenha uma identidade igual. É só parabenizar por esse tipo de trabalho, porque a gente vê lá, no meu cal diz uma coisa, o cal do Maranhão diz outra, do Amazon diz outra, nunca nós temos uma padronização. E é parabenizar por esse trabalho. Conselheiro Luiz Afonso, a gente agradece e, efetivamente, essas reuniões técnicas que nós tivemos, uma no Sudeste e outra no Nordeste e no plano de ação, agora, as outras regiões, ficou muito clara as dificuldades que os nossos colegas, enfim, as pessoas que assumem a confecção dos atos do Conselho, além dos conselheiros, provavelmente, porque a gente tratou com o conselheiro, mas tratou com o corpo técnico também, nós observamos muito claramente as dificuldades. e elas não são só dos caos que têm restrição e uma estrutura menor. Isso acontece em todos os caos. Há interpretações com relação a modelos e há caos que sequer sabiam que existiam modelos e manual aprovados já há muito tempo pelo caos. Então, foi muito enriquecedor a gente ter conversado sobre isso, mas, principalmente, a gente conseguir ver, entender e se aproximar dessas pessoas, desses colegas nossos, que estão tendo a maior dificuldade de fazer ou elaborar uma simples proposta, uma simples deliberação. E eu acho que é um trabalho de formiga, é um trabalho que eu sempre falo, o presidente Haroldo, numa reunião nossa, e disse assim, eu sempre digo, alguém pode achar que dá muito prazer fazer texto e ficar arrumando vírgula, S e coisas do gênero, mas a gente estava falando nisso no encontro que o presidente Haroldo até abriu e foi, assim, muito legal, porque todos os colegas que trabalham com coas ou com regulamentos se sentiram um pouco animados que, efetivamente, para que a gente possa dar base a todas as resoluções e a todo o trabalho do conselho, essa atividade é fundamental. Então, isso nos traz um certo prazer de trabalhar com isso. Obrigado, Juliane. Colega Napoleão, na sequência, colega Anderson. Conselheira, Juliane, é só uma dúvida em relação a resoluções conjuntas. O tema trata de resolução entre conselhos profissionais, sejam de arquitetos ou, o que a lei já previa, a possibilidade de resolução com conselhos de não arquitetos, ou é possível que haja uma resolução de um conselho que seja conjunta a uma resolução de um outro tipo de autarquia? conselheiro Napoleão, deixa eu achar onde é que está isso, que fala quais são os entes que podem participar de uma resolução conjunta. Está aqui, eu acho que é esse aqui. No caso de resolução conjunta, não, não é esse aqui, não. é o artigo que fala quem são... Só um momentinho. Eu já encontro aqui e já respondo, então, vou deixar a outra pergunta. Certo. Peço apoio ali da... Já achou? Eu achei, presidente. Na verdade, está no texto da resolução. O ato administrativo de caráter normativo, enfim, em tudo que a gente tem correspondente à correta aplicação e o disciplinamento nos casos omissos. As resoluções poderão ser elaboradas e assinadas conjuntamente com outras entidades públicas com personalidade jurídica de direito público detentoras de finalidades semelhantes às do CAL. Na verdade, quais são as entidades, como é que chama? Entidades com finalidades semelhantes são as autarquias. São as autarquias. Entidades detentoras de finalidades semelhantes às do CAL. Qual é a finalidade do CAL? É uma autarquia pública? Regulamentar a profissão, fiscalizar a profissão. Por favor. pelo texto eu entendo que são entidades regulamentadoras de profissão, podendo ser a ordem dos advogados ou conselhos profissionais. Eu entendo que são da mesma natureza autárquica. Mas não pode ser assim. O Conselho Nacional de Trânsito já não pode. Não é isso? Não. São entidades com finalidades semelhantes às do CAL. Entidades de direito público, ou seja, entidades públicas, de personalidade jurídica e direito público, detentoras de finalidades semelhantes às do nosso Conselho. Senão, não tem sentido. Não está... Precisaria ser mais especificado? Eu penso que se colocasse entidades de mesma natureza e finalidade do CAL. Ah, da mesma natureza. Detentoras da mesma natureza e de finalidade e finalidade do CAL. Vou pedir para escrever ali, então, por favor, essa alteração. Então, vamos escrever ali. Eu acho que a gente teria que escrever as sugestões para melhorar o texto. Eu não sei. Quem sabe... Talvez seja melhor tirar ali. Por favor, coloca qual é o... É esse que está na tela? É esse mesmo. Talvez seja melhor tirar o amarelo ali e põe negrito, qualquer coisa assim, porque fica um pouco difícil a leitura na tela grande. Põe negrito só para lembrar o que foi modificado aí. Isso. E aí dá para ler. Destinado, despreciado... Não, não é esse aí. Não é esse aí. Desculpa, é o 3A. É o 3A. É esse aí. Então, as resoluções poderão ser elaboradas e assinadas conjuntamente com outras entidades públicas, com personalidade jurídica de direito público, detentoras de finalidades semelhantes às do CAL. É justamente esse detentora de finalidades semelhantes às do CAL que nós estamos buscando ser mais específicos. É isso. Então, detentoras de... Napoleão, falasse uma palavra. De regulamentação profissional semelhantes às do CAL. Acho que é por aí. Então, de... De finalidade regulamentadora da profissão semelhantes às do CAL. semelhantes semelhantes Então, detentoras de finalidades regulamentadoras regulamentadoras da profissão de regulamentação profissional finalidade. De regulamentação profissional de regulamentação profissional Então, é de finalidade... Similares às do CAL.BR. Pode deixar? Tá. Similares Similares às do CAL.BR. Semelhantes? Como estava? Bom, o CAL.BR ou o CAL.F, se for o caso. Não, mas na nossa lei... Nós não podemos usar o CAL ainda. É CAL.F. A gente ainda não tem como usar CAL. Similares... Não, mas não tem CAL.F, presidente, porque são resoluções só. Sim, mas eu acho que no desenvolvimento você cita as CAL.F também, não? Não. Não? Então, não. Pronto. Não, porque aí é só resoluções. As do CAL.BR, vírgula de regulamentação profissional, eu acho que está faltando uma vírgula ali. Isso. Eu vou ler a frase de novo para os colegas verem se está ok. As resoluções... Oi? Fala, Napoleão. Neste caso, esta resolução trata de resoluções. No caso das deliberações conjuntas. Não tem deliberações conjuntas. Só tem resoluções conjuntas. Deliberações não tem. Não. Então, as resoluções... Porque o órgão máximo se manifesta por meio de resolução, tanto com fé quanto nós. Então, só vamos ter coisas conjuntas por meio de deliberações. Desculpa, de resoluções. Então, as resoluções poderão ser elaboradas e assinadas conjuntamente com outras entidades públicas com personalidade jurídica de direito público, detentoras de finalidades similares às do CAL.BR, de regulamentação profissional, denominadas entidades coautoras de resolução conjunta. A frase está clara? Melhorou, colegas? Sim, ficou bem explícito. Bom, tem outras manifestações. Vamos lá. Certo, Napoleão? Obrigado. Colega Anderson. Aqui a manifestação do colega Luiz Afonso me fez lembrar uma situação. nós já temos há muito tempo norma de como é que se faz isso. Nós temos há muito tempo norma para disciplinar os atos administrativos do CAL.BR e do CAL.UF. desde 2012. A impressão que ficou, por exemplo, para o colega Luiz Afonso é o que às vezes fica muito para os outros causos estaduais. A Gislaine pôde constatar isso nessa nova verificação que ela fez e os contatos que ela teve oportunidade de fazer a partir dos eventos que ela rodou o Brasil. Nós temos uma dificuldade muito grande de ler as coisas. De ler e saber o que está escrito ali, porque um desconhecimento, às vezes, é complicado. Há algum tempo nós temos essa norma. Desde 2012, que a gente sabe, e que os causos estaduais, sabe, Luiz Afonso, têm condição de padronizar, têm condição de fazer e não fazem. Era só para lembrar isso. Obrigado, colegas Anderson e demais. Colega Renato Nunes. A minha dúvida é a seguinte. não seria mais interessante que ficasse determinado que é possível fazer resoluções conjuntas dentro de determinados princípios. Porque já antecipar um termo formal de resolução conjunta, sem saber outra parte, se vai aceitar ou não, eu já posso antecipar que a resolução conjunta, que, eventualmente, será feita com confiança, vai ser muito trabalhada, muito difícil. Então, eu pergunto se a gente não está caminhando para uma formatação que vai enrijecer um processo que tem que ter sua flexibilidade. Se a gente aprova apenas a possibilidade do CAL, fazer resoluções conjuntas, conforme as necessidades, dentro dos princípios aprovados, caso a caso, pelo próprio plenário, a gente libera o processo. Nós estamos pondo um vírgula em assunto que é uma cogitação suposta para talvez um dia acontecer. É muito comum. Fecha muito a questão. Não sei, é uma preocupação que eu levanto aqui. Você está se referindo ao modelo de resolução conjunta? Ao modelo de resolução conjunta. Exatamente. Eu acho que devia ser, não devia ser um modelo, devia ser um princípio. Autoriza que seja feito. Caso haja necessidade, em função das características, o tempo vai determinar. E não a gente fechar um modelo. Então, o que você sugere é que tenha, vamos dizer, para não ficar completamente solto, que tenha um modelo a guisa de exemplo. Apenas a título de exemplo, podendo ser ajustado conforme necessidade. Com essa flexibilidade, sim. Colegas, essa foi talvez a maior discussão dentro da nossa comissão. Por quê? Porque a gente sabe que nós temos, inclusive, uma minuta de resolução que é para ser conjunta sobre aquela questão da prevenção de incêndio, se eu não me engano, do PPCI. O conselheiro Jair Aldini vive falando que seria a nossa primeira ação de resolução conjunta se isso fosse adiante. O fato é que, inclusive, para elaborar essa resolução e colocar a apreciação do outro conselho, seja ele qual for, ela precisa estar em um modelo. Então, o modelo proposto pelo CAL é esse. E, pensando exatamente nisso, colega, nós colocamos aquele item... Deixa eu agora achar onde é que ele está. Eu acho que está no próprio manual, que diz, excepcionalmente, em caso de elaboração de resolução conjunta, esta poderá ser redigida de acordo com o padrão diverso do anexo 1A. Estabelecido pela comissão competente. Ou seja, nós levamos uma minuta de resolução conjunta à mesa da discussão. O modelo de resolução conjunta que nós temos é essa. Levamos isso para a mesa de negociações. É evidente que, na mesa de negociações, esse modelo vai sofrer as adaptações necessárias de acordo com outro conselho, inclusive. E a comissão, esta conjunta, ela tem competência para fazer o que achar melhor, desde que tenha duas assinaturas, dois inícios ali, como é que chama? A emenda, que é o modelo de resolução que está nos manuais do direito, enfim. Nós não estamos inventando nada. Mas é importante que tenha, pelo menos, essas premissas. Então, isso foi considerado, Renato. Aliás, muito considerado. Foi a nossa maior discussão. Então, fica um modelo, uma sugestão, mas pode ser alterado, não fica tão engessado. Alguma outra solicitação de informação, ou sugestão, recomendação? Ou, com esses ajustes, fica bem compreendido para todos? Podemos passar para a votação? Deliberação, deliberação. Ah, sim. Então, a leitura da deliberação. Por favor, Agilene. Bem, então, o assunto é a alteração da resolução CalBR 30 e do manual para a elaboração de atos administrativos normativos de competência do Cal. Então, deliberação plenária DP OBR número, já tem número 060XX, tem que colocar ali 08, de 2016. Aprova o projeto de resolução que altera a resolução CalBR número 30, que dispõe sobre os atos administrativos a ser expedidos pelo CalBR e pelos CalF, e o manual para a elaboração de atos administrativos normativos de competência do Cal e da outras providências. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no uso das competências previstas no artigo 28 da Lei 20378, nos artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral aprovado pela resolução número 33, considerando a resolução CalBR número 30, que dispõe sobre os atos normativos administrativos expedidos pelo CalBR e CalF. Essa resolução 30 que nós estamos mudando é de 2012, era o que o Anderson estava chamando aqui a atenção. Na verdade, o manual foi feito depois, mas a resolução é anterior. considerando a deliberação plenária DP OBR 00392-2015, que aprova o manual para elaboração dos atos administrativos de competência educal, considerando que o Regimento Geral do CalBR estabelece que o presidente do CalBR submete proposta de sua iniciativa ao plenário e ao Conselho Diretor, considerando a necessidade de atualização do manual para elaboração dos atos administrativos de competência do Cal em relação aos modelos de deliberação plenária e de comissão, considerando a necessidade de regulamentar os procedimentos de elaboração de resolução conjunta entre o CalBR e entidades públicas e, considerando a deliberação de comissão 52-2016 COA-CALBR, que encaminha ao plenário do CalBR a proposta de alteração da resolução 30 e do manual para elaboração de atos administrativos normativos de competência do Cal, deliberou 1, aprovar a resolução que altera a resolução CalBR nº 30 de 2012, conforme anexo 1, depois eu mostro o anexo, 2, aprovar as alterações do manual para elaboração dos atos administrativos de competência do Cal, conforme anexo 2, e esta deliberação plenária entre vigor nessa data. Na data de sua publicação. Entre vigor na data de sua publicação. E aí, na verdade, os anexos nada mais são do que aquilo que eu li para os colegas, e que nós então fizemos uma alteração, e que temos que então arrumar no anexo também, já está arrumado. Nesse caso, nós nem precisamos entrar no mérito do anexo 1 e 2, porque é o que a gente já viu. É isso, presidente. Obrigada. Obrigado, Islaine. Alguma dúvida, alguma solicitação de informação? Se não, podemos colocar então o painel de votação, os que aprovam digitam 1, os que não aprovam 2, os que se abstêm 3, então, em regime de votação. Já foi? Olha, até o Piauí votou, não. Concluída a votação, com... Desculpe. Janô, já foi? A exceção do Piauí, que continua com um problema ainda na máquina. Colega, representante do Piauí. sim. Obrigado. Então, aprovado, com a totalidade dos votos presentes, 24 votos. Passo aqui a palavra, colega Islaine, para suas considerações finais. bem, colegas, eu queria agradecer a confiança no trabalho da nossa comissão, agradecer os colegas membros da comissão, agradecer a nossa assessoria, sempre muito competente e muito presente em todas as nossas, enfim, deliberações. Era isso, obrigado. Eu agradeço também a comissão, particularmente ao plenário em geral, porque essa resolução que, vamos dizer, preenche o vazio da regulamentação da resolução conjunta, que é citada em lei, nossa obrigação é regulamentar a lei, é fundamental, inclusive em função das questões em curso, Renato, como, por exemplo, a reunião que nós vamos ter que ter com o Ministério Público de Goiás, no início de dezembro, agora, para demonstrar que estamos prontos e em condição de a qualquer momento, a qualquer tempo, inclusive nessas questões burocráticas de como fazer e tudo. Então, é importante. Obrigado, Slane. Podemos seguir adiante. Item 6.9, relato sobre o fechamento contábil do terceiro trimestre de 2016 do CalBrasil, execução orçamentária até setembro de 2016. Passa a palavra ao nosso colega coordenador da CPFI. Bem, colegas, é uma simples informação ao plenário, na última reunião que nós tivemos com a CPFI, a gente avaliou e chegamos à conclusão que talvez fosse necessário a gente passar a trazer esses balanços trimestrais para o conhecimento do plenário. O que não vinha sendo feito, a gente fazia sempre a avaliação da apreciação de contas e a gente avaliou que talvez fosse interessante fazer a informação ao plenário a respeito disso. senhores lembram que em todo o processo de prestação de contas a gente sempre inicia mostrando o fluxo, o cronograma, se foi cumprido, se não foi cumprido, aqueles causo-efs que entregaram ou não entregaram essas prestações de contas trimestrais. Passado agora a exemplo do que aconteceu no Cal Maranhão, então nós resolvemos trazer ao plenário todas as informações trimestrais dos Cal UF assim que elas são apresentadas à CPFI. É rápido, vou pedir o nosso colaborador Guilherme, que está substituindo o Renato, que está de férias, para fazer essa breve apresentação aos senhores. É um informe, senhor presidente. Anderson. Por favor, Guilherme. Bom dia a todos. Eu sou o Guilherme Amaral, sou contador aqui do CalBR pelo concurso público de 2013. Em função das férias do Renato Mello, que é o nosso gerente de orçamento e finanças, eu estou substituindo ele durante essa ausência. E, conforme o vice-presidente Anderson colocou, a Resolução 101, ela já exige que os CAUS-OF façam essa aprovação e apreciação das contas trimestralmente, tanto nas suas comissões de finanças, quanto nos seus plenários. E a resolução realmente não exige isso do CalBR, mas a gente achou que, por bem, que realmente a gente também fizesse isso e trouxesse trimestralmente as contas para que os senhores tivessem realmente conhecimento. Então, na verdade, trimestralmente vamos estar trazendo e é uma apresentação rápida, é um resumo das receitas e despesas para a gente poder acompanhar a execução orçamentária do CAU-BR. Aqui a gente traz um quadro das receitas que a gente fez uma divisão entre as receitas de arrecadação e as outras receitas. As receitas de arrecadação, elas representam aquelas receitas que vêm da contribuição dos arquitetos, ou seja, dos boletos pagos pelos profissionais que ali a gente dividiu entre as anuidades, pessoa física e pessoa jurídica, tantas anuidades de exercício quanto exercício anterior, os RRTs e taxas e multas, onde a gente agrupou ali a maioria das outras receitas, tanto a taxa de expediente, documento de fiscalização e colocando ali dentro do orçamento aprovado para o exercício de 2016. E, dentre outras receitas, a gente tem a parte de aplicações financeiras, que são os rendimentos das contas bancárias do CalBR, o compartilhamento do CSC, que é a contribuição que os estados fazem através dos boletos mensais para custear os valores pagos através do centro de serviços compartilhados, nós temos as carteiras profissionais e restituições e indenizações, que são valores restituídos ao CalBR. Isso dentro do grupo de receitas correntes. E, a gente totaliza, então, no orçamento de 2016, o valor de R$ 37,642,000, que vou falar em valores aproximados. E, na parte de receita de capital, a gente tem o superávit financeiro, que são os recursos de anos anteriores, que, no caso, a gente colocou previsto o preço de orçamento de 2016, R$ 3,4 milhões, que representam os valores iniciais para a execução da sede. Vou passar aí. A gente separou aqui, nesse segundo coluna, a nossa projeção de execução para o período de janeiro a setembro, para cada uma das receitas. Pode passar. E o confronto com o realizado para o mesmo período. Então, a gente verifica ali que, nas receitas de arrecadação, a gente está com o fechamento do terceiro trimestre em uma ordem de 5% a menos do que o nosso previsto para o período, ali na parte de arrecadação. E isso reflete uma média do Brasil como um todo, já que o CalBR representa 20% da arrecadação de cada um dos estados. A gente verifica ali que, na parte de anuidades, a gente tem uma variação em torno de 3% abaixo do que estava esperado e dos RITs em torno de 10%. Justamente verificando que o RIT está sofrendo um pouco mais essa influência em virtude da situação econômica. Dentro do grupo de outras receitas, também dentro do esperado, uma variação de 2% abaixo do previsto para o terceiro trimestre. A gente verifica que, realmente, nas aplicações financeiras, 6% a menos e, nas carteiras profissionais, é onde está a diferença maior que a gente identificou, que é 47% a menos do previsto para esse período até setembro. Então, a gente totaliza de realização de janeiro a setembro em receitas correntes o valor de R$ 28.925.000. Pode passar. Nesse segundo quadro, a gente coloca as despesas, confrontando exatamente com as receitas do quadro anterior. Então, as despesas, elas também fecham no mesmo totalizador das receitas, porque é em função do orçamento. Então, nós dividimos também em grandes grupos de despesas, separando através de pessoal e encargos, onde a gente também, nesse caso, a gente somou os benefícios pagos dentro da folha de pagamento, que foram orçados para o ano de 2016 em R$ 14.562.000. a parte de diárias de funcionários e materiais de consumo. Dentro de serviços prestados, nós temos diárias dos conselheiros e convidados, serviços de terceiros, que é onde estão englobados a grande maioria, serviços de terceiros de pessoa física e serviços de terceiros de pessoa jurídica, onde estão a grande maioria dos contratos firmados pelo CalBR. A gente tem ali a par de encargos diversos, que incluem taxas bancárias, impostos e algumas taxas, e transferências correntes, que representam a contribuição do CalBR ao fundo de apoio, ao CSC, assim como os CAUS-UEF também o fazem. Totalizando de despesas correntes R$ 36.858.000.000. E na despesa de capital, que é a parte de investimentos do CalBR, nós temos R$ 4.191.000.000.000. Grande parte aqui é aquele valor destinado para as ações iniciais da sede agora, já em 2016. A gente totaliza o orçamento de despesa em R$ 41.49.000.000.000. Por favor. Na mesma forma, a gente colocou um orçado previsto para esse terceiro trimestre e a comparação com o que, de fato, foi realizado para esse mesmo período. Então, a gente percebe que a folha de pagamento está realmente dentro do esperado. A gente tem uma variação pequena, abaixo de 2% do previsto para esse período. E, considerando que nós teremos agora por final de ano pagamento de 13º, esse valor deve fechar dentro do programado. A parte de diárias, tanto de funcionários quanto de conselheiros, está em uma faixa um pouquinho menor do previsto para o período, em torno de 5%, 6%. E material de consumo está mais abaixo. E, dentro dos nossos contratos de serviços de terceiros, está uma execução um pouco abaixo de 34%, mas, em função que nós temos ainda muitas faturas que serão pagas agora no final do exercício, e aí tende essa execução a aumentar até a gente encerrar o exercício de 2016. Aqui, nos encargos diversos, uma variação um pouco menor de 13% e também transferências correntes. Então, a gente verifica que a execução total do orçamento está dentro do esperado, um pouquinho abaixo em função desse final de ano que as despesas ficam um pouquinho mais elevadas. na parte também de investimentos, a execução está em 220 mil ainda, porque tem vários valores ainda referentes à sede, não foram todos ainda repassados, e a gente vai concluir com a execução até o final do exercício. Aqui, a gente traz um quadro, pode passar, por favor. Isso, aqui a gente traz um quadro, na verdade, resumo, onde a gente compara a receita orçada para o período com a receita realizada para o período. Então, a gente verifica em torno de 4% nas receitas totais do CalBR e nas despesas uma diferença em torno de 24% do previsto para o terceiro trimestre. Quando a gente compara a receita realizada com a despesa realizada, isso na despesa orçamentária, que é a despesa do exercício 2016, a gente, até então, temos um superávit orçamentário de 7,5 milhões, que isso tende a reduzir um pouco até fechar o exercício em função, realmente, como falei, das despesas que a gente tem ainda até dezembro. Vou te passar. E o último quadro que a gente coloca para detalhamento é, realmente, o comprometimento com despesa de pessoal aqui no quadro do CalBR. A gente faz uma relação dos últimos 12 meses dos gastos com pessoal frente às receitas correntes arrecadadas nesse mesmo período. Então, até setembro, como a gente colocou aqui, a gente levando em consideração que despesas de pessoal nesse quadro estão consideradas apenas pessoal em cargos, a gente não considerou os benefícios, justamente por orientação até os outros causos UF, nós solicitamos que os outros causos UF também desconsiderassem os benefícios para apuração de comprometimento de pessoal, seguindo a orientação mesmo da própria LRF. Pode passar. aqui a gente vê que o teto estipulado como limite de gasto pessoal no Cal como um todo é em 55% e a linha de corte aqui para o CalBR, pode passar, essa segunda linha que é um limite de 34,3%, que é o que se previu dentro do plano aprovado do CalBR. A gente verificando até setembro, o CalBR se encontra com comprometimento pessoal em 33,9% dentro da nossa meta dos 34,3%. Então, até o final do ano com os pagamentos restantes de folha e de 13º, a gente deve bater aí nesse teto estipulado de 34,3%. E aí, agradeço a atenção de todos. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Bem, senhores, é como eu havia falado, é uma simples informação para que a gente mantenha o plenário atualizado dos nossos balanceios. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Anderson. Pergunta ao plenário se tem alguma solicitação de informação, de esclarecimento sobre o material apresentado pelo nosso colega Guilherme e a Comissão de Finanças. Não? Então, muito obrigado, Guilherme. Quero fazer um esclarecimento aqui sobre a fala inicial ali do Guilherme, que ele disse que está no lugar do Renato, por conta das férias dele. Na verdade, o Guilherme, que é nosso empregado público aqui concursado, e tudo passou no primeiro concurso, ele tem sido, ele é o substituto permanente do Renato. Sempre foi. Nós tivemos que fazer uma modificação numa portaria, que tinha todas as substituições definidas, porque não foi uma boa prática colocar numa portaria só todas as substituições, porque quando um é demitido, um sai, um se afasta e tudo, aí fica tendo que mudar a mesma portaria um monte de vezes. Então, nós eliminamos, como é que se diz, cancelamos aquela portaria e vamos fazer agora uma para cada posto, porque aí, quando tiver que mudar uma, muda só aquela. mas, na prática, o Guilherme é, de fato, o substituto permanente do nosso gerente financeiro. Viu, Guilherme? Obrigado, Guilherme. Assim como outros, da gerência administrativa, também, o substituto é um funcionário de carreira e em outras áreas aqui do conselho. Então, vamos adiante. Chegamos no item 6.10, o relato sobre a missão do CAL à terceira conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável, o Habitat 3, as Comissões de Relações Internacionais e Política Urbana e Ambiental. Então, um relato das duas comissões em conjunto, já estão juntos ali, é um jogral. Então, eu passo a palavra para ambos para que façam o seu relato conjunto. Ladies first, então, por favor, Lana Jubé. Primeiro, o Fernando vai colocar, porque ele fez um relato geral do evento, um documento fazendo um relato geral, só lembrando que essa participação, ela começa no início desse ano, com uma série de eventos e que culminaram neste documento aqui, que foi distribuído, inclusive, na plenária passada, que foi o documento que o presidente colocou, que a gente levou para Quito e distribuímos para o mundo inteiro, lá tinha 40 mil pessoas participando do evento, inscritas, fora toda a comitiva oficial da ONU, com uma comitiva do governo nacional, do Ministério das Cidades, e a gente distribuíse esse documento, esse aqui, essa versão é bilingue, ela está nos dois idiomas oficiais do evento, espanhol e inglês, mas tem a versão em português. E a gente agora, quer dizer, esse evento tem que ter um desdobramento para a sociedade brasileira, para o conselho, como um todo, para os profissionais arquitetos e para a sociedade brasileira. Então, esse documento, a gente já está vendo aí no orçamento, para que a gente possa fazer uma publicação integral, mas para que ele possa ser distribuído, não só para os conselhos estaduais, ele está no site, todos eles estão no site, mas para que ele possa ser distribuído para os conselhos estaduais, para continuar aquela conversa que a gente iniciou com os prefeitos, mas também para eventos como esse que a gente vai ter em abril, porque nós temos duas entidades de prefeitos no país. Nós temos o Fórum de Prefeitos, o Fórum Nacional de Prefeitos, que conta com cerca de 500 e poucos prefeitos, que são os grandes municípios, e temos a Confederação Nacional dos Municípios, que são cinco mil e tantos municípios, que pegam todos os municípios, desde os grandes municípios até os pequenos municípios. E aí a gente tem que trabalhar com essas duas unidades da federação para que a gente possa realmente nos próximos 20 anos estar cumprindo essa agenda. O Fernando vai falar e ao final eu volto para falar mais alguma coisinha. Muito obrigada. Bom dia a todos. Foi realmente uma experiência muito importante participar desse evento do Habitat. Esse evento ocorreu entre 17 e 21 de outubro, e foi a conferência da ONU para a questão urbana, para aprovar a nova agenda urbana, e esse evento reuniu 40 mil pessoas de 193, com delegados de 193 nações, e a que aprovou essa agenda e que vai servir, ela tenta sintetizar todos os novos caminhos que deverão guiar a atuação de diversos atores, nações, prefeituras, estados, municípios, programas internacionais de financiamento e tudo, programas da ONU, da sociedade civil, pelos próximos 20 anos. Então, esse encontro ocorreu pela última vez em Istambul, em 1996, e antes em Vancouver, em 1976. Então, é um prazo muito longo entre um encontro e outro. As pessoas, geralmente, já não são as mesmas e tudo. Bom, mas o que é interessante, uma das coisas que chamou a atenção, porque é muito difícil um evento desse porte, foram centenas de mesas redondas, apresentações oficiais, de prefeitos, workshops, eventos paralelos, tudo, realmente, é difícil a gente conseguir ter uma ideia do tudo, é diferente de um encontro que tem duas, três mesas paralelas, mas uma das coisas que me chamou a atenção, realmente, foi, até o presidente Haroldo mencionou ontem, que foi o Fórum dos Prefeitos, a Assembleia dos Prefeitos. Esse evento durou uma tarde, entrou grande parte da noite, e foram cerca de 40, 50 prefeitos, mais ou menos, de várias nacionárias cidades do mundo. 80. 80? 80 prefeitos, aqui se destacaram. Oito mesas de dez. É, oito meses, e realmente eram, e cada um tinha cinco minutos, então, isso demorou, começou de três da tarde, e foi até tarde da noite, mas, realmente, eles tinham, apresentavam lá, alguns avanços que as cidades tinham feito, sua visão sobre a cidade, foi muito interessante ver esse panorama que reunia cidades, desde Tim Fu, a capital do Butão, até grandes metrópoles, como Nova York, Chicago, Berlim e tal. Então, é muito interessante ver esse, no Brasil, Belo Horizonte, o Brasil estava representado pelo Belo Horizonte. Bom, em relação a esses centenas de mesas redondas e tudo, dois temas que nos chamaram mais atenção como arquitetos, a nossa área, foram os processos de regeneração urbana, de fortalecimento e criação, manutenção de espaços públicos, e o segundo foi a habitação social. Em relação a esse primeiro caso, nós que merecem, nós vimos várias mesas sobre isso, e merece destaque cidades como Medellín, Barcelona, Nova York, Santiago, que têm feito progressos notáveis, visando a melhoria do espaço público. Então, vendo que a melhoria da qualidade de vida nas cidades depende, sobretudo, da melhoria dos espaços públicos. Apesar dos contextos sociais, políticos, econômicos, muito diferentes dessas cidades, eles mostraram que é preciso investir pesadamente na criação e manutenção desses espaços públicos, porque são espaços em que as pessoas se encontram, em que você exerce a cidadania, a tolerância. Então, isso foi muito interessante, e nós vimos isso não só nas cidades que estavam apresentando oficialmente, ou em mesas paralelas, mas também em estudos mais acadêmicos, também, sobre espaço público, uma mesa com vários especialistas nesse tema, uma outra mesa também de filósofos, sociólogos, como Richard Sennett, Saskia Sassen, também estavam presentes, então foi muito interessante ver esse debate com eles. E o outro tema foi a questão da habitação social, nessa habitação social foi um tema que foi recorrente, ele esteve presente nas mesas oficiais nos quais os representantes de governo falavam sobre os seus programas, também estava presente em outras mesas paralelas também discutindo habitação social em diferentes cidades, na palestra do Alejandro Aravena, por exemplo, esse arquiteto chileno que tem feito coisas muito interessantes no Chile. Então, foi muito interessante ver que em todos eles, em todas essas mesas, a habitação social ainda é entendida como um grande vetor do crescimento econômico e de redistribuição de renda. Então, foi com muito otimismo que nós vimos nessas mesas, que muitos governos nacionais estão adotando em seus planos soluções que priorizam inserções dentro do espaço urbano, não mais as extensões como manchas de óleo nas periferias da cidade, mas habitação integrada com espaços públicos, equipamentos sociais, requalificando a cidade, pequenas inserções, chamadas em fio, aproveitando os terrenos vazios dentro das cidades. Nós podemos ver isso em alguns programas de habitação de vários países. E, infelizmente, ficou evidente o descompasso do Brasil porque, nas duas apresentações, houve uma mesa também só sobre habitação social no Brasil, com críticos e com representantes da Caixa e também do Ministério das Cidades. de Itabem da ONU, o Cláudio Ascioli, da ONU, também estava lá, vários outros, não tinha um, esqueci o nome dele, foi uma mesa muito interessante. E, realmente, ficou muito evidente o descompasso do Brasil porque as duas apresentações que nós vimos apenas priorizaram números e quantidades que são realmente assombrosos e tudo, mas nós sabemos bem o resultado disso em nossas cidades. É que estava, justamente, está tudo indo na contramão e está sendo discutido lá. Outra, em relação ao documento, o documento aprovado Nova Agenda Urbana, é um documento que tem cena muito extenso, é um documento até um pouco difícil porque ele tem 175 itens, ele foi resultado de uma discussão que levou dois anos, que foram vários encontros, de fato, lá no evento você tem muito pouca oportunidade, as mudanças são mínimas, porque o documento já foi discutido nesses eventos preparatórios. Um deles foi em Recife, o CABER também ajudou a organizar, o CAUPE e tal, a universidade, que foi esses UTCs, que ocorreram 28 encontros ao redor do mundo, um deles foi em Recife, em que você coletava esse material tudinho que foi trabalhado nesse ano, agora, de 2000, e os últimos encontros foram no final de 2015, e ao longo desse ano foi trabalhado desse texto final da nova agenda urbana, a ANAL. Então, o que eu acho que é interessante da ANAL é que ela reconhece o direito à cidade, ou seja, o direito de todo cidadão de usufruir do serviço, da infraestrutura que as cidades oferecem, isso que é uma coisa que, para a gente, ainda está na nossa... o direito à cidade, no Estatuto da Metrópole, isso, então, mas muitos países não aceitam isso, não aceitavam isso, mas aderiram a esse tema. A carta defende a diminuição da pobreza, a participação social nos processos decisórios, formas de governança mais articuladas com a sociedade, particularmente nas áreas metropolitanas. Esse foi um tema também que foi trabalhado, a questão da governança metropolitana, que nós discutimos também aqui no nosso texto com os prefeitos, de que existem problemas que só podem ser resolvidos em uma escala metropolitana, como a questão das águas, a questão das águas, a questão da mobilidade, e que, após a Constituição de 88, a democratização, houve realmente um poder muito forte aos municípios, que realmente devem ter isso. O papel dos prefeitos é fundamental nesse processo. Os prefeitos estavam em massa nesse encontro. Poucos líderes nacionais, presidentes estavam nesse encontro, isso mostra claramente que os prefeitos têm um papel fundamental nisso, mas eu também preciso ressaltar essa questão da governança metropolitana, que exige a cooperação entre municípios. Então, acho que o outro importante avanço da ANAL foi a questão da sua adesão, a questão da sustentabilidade, que era, em 1976, não era um tema ainda, embora a carta lá do desenvolvimento sustentável é um termo que aparecia em 1972, mas na Convenção 76 não era, em 1996 ela já foi discutida, mas acho que foi só dessa vez que ela entra de vez na questão urbana, lembrando que são 20 anos do último encontro. Então, acho que eu achei interessante também na carta é que ela mostra que é preciso pensar a sustentabilidade em três dimensões, a dimensão econômica, ambiental e social, não apenas atrás de índices, como nós vemos em muitos discursos na arquitetura e no urbanismo, que procura apenas aderir aos índices, mas a gente tem que entender isso em um problema, na cidade, não temos que entender isso de uma forma mais abrangente. Então, a carta advoga a redução do uso do automóvel, maiores investimentos na mobilidade, por meio de transportes públicos, mais incentivo ao pedestre e também, sobretudo, mais qualidade nos espaços públicos. Eu acho que a principal questão, finalizando, que emerge na leitura desse documento, é como implementar essas propostas. Apesar dos 50, dos 775 itens da carta, os 50 últimos itens se referirem à implementação, a ANAL, a nova agenda, não consegue incluir indicadores tangíveis para avaliar esse sucesso. o documento não indica claramente como coordenar as diferentes políticas urbanas dentro de uma estratégia holística. Acho que é isso que é a principal questão que nós vemos hoje, que não é cada setor da municipalidade atuar de uma forma, uma habitação, outra energia, tal, se você não tem realmente serviços públicos, se você não tem realmente uma coordenação entre eles. Eu acho que isso é uma questão central. A questão dos governos locais, eles são fundamentais, para implementar isso daí, mas a minha carta não fala, fala muito pouco das limitações das prefeituras, no caso do Brasil, os cortes de orçamentos municipais durante esse processo de ajuste estrutural. Isso tira realmente muito poder nos municípios. A própria política federal incentiva ao automóvel, à indústria automobilística, que deixou os municípios nesses últimos 15 anos reféns de uma invasão de carros em que eles não conseguem ter meios de controlar isso daí. Outra questão também, como já mencionei, o forte interesse dos líderes municipais no hábitat, mas muitas das propostas que a gente viu lá foram feitas por organizações de base, da sociedade civil, alguns prefeitos também, e se concentraram também muito na questão dos espaços verdes, emprego, promover a inclusão e social da juventude e tudo. O que nós vemos ainda é que ainda falta uma visão que abrança todos esses temas. Mesmo o documento deixando a desejar em termos de implementação, eu acho que a comunidade mundial deve procurar cumprir tais metas, particularmente diante do dramático processo de urbanização que nós estamos enfrentando. Ou seja, esse processo que o Brasil terminou, de concluir nos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, ele ainda está em curso na Ásia, na África, e os grandes problemas urbanos ainda vão realmente atingir muito esses continentes. Então, como a carta coloca, eu acho que é preciso avançar na busca de cidades mais justas, democráticas, sustentáveis, e é preciso dotá-las de espaços, de construções, de qualidades, acessíveis, desintegrados. E acho que esse é o papel como a arquitetura e o urbanismo podem contribuir nesse conjunto. Então, isso aqui que eu falei, agora está também num texto que está com o Júlio, que já deve ter sido publicado já, falando das questões do movimento, também tem um outro relatório que eu passei para ele também, mais de algumas mesas e tudo, das ações que a gente fez lá. Bom, acho que seria isso, então. é importante ressaltar que esse documento que foi levado, ele foi concluído, ele começou em abril desse ano e foi concluído em setembro no evento que a gente teve no Arca Amazônia. E nesse evento, a gente contou com a importante participação da Marja Eldman, que é uma das secretárias mundiais do evento, do Habitat, da ONU, o tempo todo. E esse documento saiu em sintonia com o documento que já estava previamente elaborado, que levou dois anos para ser elaborado, que foi o documento, o documento em si do Habitat III, que foi o documento que foi aprovado lá no Habitat III. E esse documento que foi aprovado lá, que são os 175 artigos, eles estão, se vocês entrarem na página do Conselho de Arquitetura, eles estão lá, tem uma bandeira do Habitat III. Se vocês forem navegando lá, vocês vão achar tanto a versão oficial, que é em inglês, que foi fechada em 10 de setembro, mas aprovada no evento em Quito, assim como tem uma versão em espanhol também. E esse documento, claro, como um documento da ONU, ele cobre todas as questões, ele é voltado, o entendimento hoje é que você tem que resolver a habitação, mas que a habitação não se resolve na unidade de moradia, mas ela se resolve num contexto urbano e ambiental. Isso é a questão fundamental do Habitat. quer dizer, você não tem mais como resolver a habitação no mundo se você olhar só pelo foco do lugar, do repouso, do descanso humano. Até porque a moradia, principalmente nos países, como o nosso, inclusive, mas se você for olhar a África e várias outras unidades no mundo, a moradia, ela não é só moradia, ela também é o lugar de produção, ela é o lugar... Então, se a gente não olhar a moradia como uma pequena unidade dentro da unidade urbana, a gente não vai conseguir avançar. Então, isso está lá. E eu, nesse sentido, escrevi já dentro desse documento, que eu acho que o nosso documento avança muito, porque a gente coloca a questão nacional da nossa metrópole, a questão dos nossos municípios, esse documento, ele está em sintonia com isso, mas ele avança muito. E eu escrevi, o Júlio publicou, no dia 9 desse mês, três documentos exatamente com os grandes focos que foram tratados no Habitat, já com a questão do Habitat. Então, eu escrevi sobre governança metropolitana, sobre espaço público e sobre habitação social. E só queria, porque o Fernando já fala disso, e esses documentos estão publicados no site do Cal, do CalBR. Se vocês entrarem lá, são os primeiros documentos que vocês vão acessar. Eu só queria destacar algumas questões que são muito importantes para nós, que a gente tem que trabalhar. A questão das metrópoles. No mundo, hoje, elas já são em torno de 60% das ocupações urbanas. e a gente sabe muito bem, não é diferente do Brasil, a condição de metrópole, quer dizer, a condição de um município dominante e outros municípios na questão da dependência. E, nesse sentido, foi muito importante a participação de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte não tem entre dois municípios, principalmente, porque um é o produtor, o grande produtor de aço e tudo. Então, ela tem uma questão econômica que sobrepõe a isso. E é a experiência nacional que a gente tem mais avançada de governo metropolitano. Mas, uma questão, questões importantes que se destacam disso é que foi colocado claramente nessa questão da metrópole lá, pelo Ministério das Cidades, que nós hoje, aqui no Brasil, nós hoje não temos como trabalhar isso, em que pese a gente ter o Estatuto da Metrópole, porque, por lei, os municípios têm autonomia, têm garantia de autonomia. Então, e que isso não permite a eleição ou a instalação de um prefeito ou um governador metropolitano. Então, a gente conclui que é urgente que a gente trabalhe dentro do cumprimento da Lei 13.089, de 2 de janeiro de 2015, que é o Estatuto da Metrópole, para o reequilíbrio desse tripé que está sempre colocado lá, meio ambiente, economia e cidade. Porque nós, como todos, há exemplo do que foi colocado lá, 60% da nossa população está nesses grandes municípios, nessas metrópoles. Ou seja, nessas constituições metropolitanas. Aí tem uma questão também que está trabalhada, que o Fernando também coloca, que é a questão do espaço público e também está lá publicado. O espaço público, quem trabalhou isso muito lá nas palestras, teve várias mesas, mas o Senat é a grande estrela dessa conversa. e também o Jean-Claude. E a questão que fica colocada é o espaço público, ele tem que ser entendido como tudo. Tudo. A calçada, a rua, o centro comunitário, o posto policial. Então, ele é todo lugar, seja ele construído ou seja ele um espaço livre, ele é todo o espaço da cidade que tem que ser apropriado pelo cidadão e com muito cuidado. E uma outra coisa que eles colocam que é muito importante é que é inconcebível, como a gente está lutando por projetos completos, é inconcebível pensar o espaço público sem projeto completo, seja ele pequeno ou grande. Quer dizer, o espaço público tem que ser pensado meticulosamente em cada detalhe. Vai ter jardim de chuva, vai ter biovaleta, vai ter... como ele vai ser pavimentado. E o espaço público tem que ser prioritário no urbano. A unidade habitacional é um elemento do espaço público e ela tem que ser entendida dessa forma, como um elemento do espaço público. E, por fim, na questão da habitação social, só destacando alguns números que a secretária, a Maria Enriqueta Martins Arantes, secretária nacional da habitação do Ministério das Cidades, coloca lá. Primeiro, eles colocam o programa assumindo o governo como um programa total de governo. E eles colocam que em 2009 a 2016 nós tivemos 3,7 milhões de moradias entregues pelo governo, estando contratadas mais 1,35 milhões até o final de 2018, e que esse programa atendeu, ou vai atender até o final, 15 milhões de famílias. E ela demonstra, mostrou um gráfico lá, uma pesquisa, que a nota média de satisfação dessa população é de uma nota 8, de 0 a 10. E, assim, com 7,81 em inovação, em 8,62 em infraestrutura. Bom, enfim, mas, porém, no final da apresentação, ela mesma admite que, para que a gente trabalhe realmente a cidade sustentável dentro dos princípios da nova agenda urbana, o governo tem que dar mais transparência às ações e trabalhar com efetiva participação social, adotando políticas estáveis de qualificação e perenidade. Nesse sentido, daí há pouco veio o Simão Jatemi do Pará e deu uma desmontada na conversa. Ele afirmou que, até o momento, se produz habitação no país com profunda desigualdade e ambientalmente insustentável, com economia cara e ineficiente. Essas palavras são dele, com esses itens. Bom, mas teve também um superintendente da Caixa, que chama-se André Marinho, que ele indica algumas questões que já começam a ser trabalhadas no país, como, por exemplo, o financiamento não ser só para o setor imobiliário, mas o financiamento poder ser para os indivíduos, desde que associados dentro de um trabalho que a gente, inclusive, viu um trabalho em São Paulo no último seminário da assistência técnica. Então, ele tem como fazer através dos indivíduos um selo que a Caixa Econômica está colocando, de um selo azul, que quanto maior a qualidade de infraestrutura, maior a taxa de financiamento. Então, ele apontou alguns caminhos que a gente pode estar trabalhando. Mas, o André Ascioli, que é um brasileiro na ONU, Cláudio Ascioli, ele colocou algumas questões que são preocupantes, porque, no país, a gente atacou muito a questão do investimento que é feito em habitação social. e o investimento no Brasil não chega a 10% do PIB. E, em países como o Canadá, quase 70%. Então, se a gente não entender que a habitação social é uma política de cidade e é uma política de espaço público, não é uma política de célula de moradia, e que essa célula de moradia, ficou muito claro lá, que ela tem que agregar altíssima tecnologia, tem que agregar tecnologia de ponta, e tem que agregar condições de qualidade. Se ela não agregar isso, a gente não vai, se a gente continuar trabalhando dentro de células pequenas, em cidades segregadas, a gente não vai conseguir atingir os objetivos. E foi outra coisa muito clara, tanto na discussão de espaços públicos como de habitação social. A habitação social tem que estar em espaços centrais, preferencialmente. Ela não pode ser pensada nas periferias urbanas. Se elas forem nas periferias urbanas, as periferias urbanas têm que se tornar núcleos centralizados, com todas as questões de mobilidade e de saneamento que têm que vir anteriores à implantação da habitação. Nós temos um trabalho, portanto, bem árduo pelos próximos 20 anos, mas eu volto a insistir, seria muito bom que as pessoas realmente vissem esse documento com bons olhos, esse documento nosso, que é um documento muito importante para que a gente possa estar evoluindo no trabalho nos próximos 20 anos. Para o próximo ano, nós já temos duas agendas programadas, vamos ver aí dentro da reprogramação que a gente tem que fazer, mas a gente já tem duas agendas programadas, uma para fechar todos esses documentos, para fazer uma publicação, e um outro para fazer um grande seminário de debate, porque nós estamos aí no nosso último ano e a gente precisa deixar esse legado para que o próximo conselho possa estar, os próximos gestores possam estar dando continuidade, trabalhando isso, que é muito importante para a nossa categoria e para as cidades, nós somos planejadores urbanos. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, Lana e Fernando. Acho que um relatório muito sintetizado, bem escolhidos os pontos a compartilhar aqui com o plenário, que estão mais detalhados em textos e material publicado e para discussão. Enfim, cumprimento muito a ambos, como coordenadores de suas comissões, pelo trabalho que aqui apresentaram. Eu gostaria de fazer dois comentários, um sobre o passado e um sobre o futuro aqui. sobre o passado, Janô, a gente observa que as estrelas, as grandes estrelas lá foram os prefeitos, e, particularmente, alguns prefeitos. O Penhalosa, de Bogotá, que já foi reeleito e continua como prefeito, ele, então, era um super-star, onde ele andava, um grupo grande andava, eu tive a oportunidade até de conversar pessoalmente com ele, junto com o Roberto Montezuma, e acho que nós deveríamos até trazê-lo também, porque ele enfatiza muitas ações que nós já realizamos no século passado, mas que, infelizmente, não tiveram ações essas, que não tiveram continuidade, nem correta divulgação, como, por exemplo, o programa Favela Bairro, Rio Cidade, enfim, esses trabalhos que foram precursores, foram precursores de outros trabalhos que aconteceram em outros países similares, e que hoje têm sido muito admirados e muito divulgados, vários livros, inclusive, livros de pesquisadores brasileiros sobre esse trabalho em Medellín, em Bogotá, essa coisa toda, quando nós estivemos aqui, infelizmente, foram descontinuados em gestões posteriores, e vale ressaltar que foram gestões protagonizadas por arquitetos, por arquitetos, exatamente. Então, é uma pena que a gente não valorize, não divulgue, e, principalmente, não continuemos nessas boas práticas, nessas mudanças de prefeituras. E, com relação ao futuro, aqui, eu já havia conversado um pouco ontem aqui com o Lana, e conversamos com os presidentes estaduais na reunião que nós tivemos semana passada sobre esse pós-habitat. todos aqui sabem, muitos participaram do planejamento estratégico do CalBrasil, que é previsto até 2023, se não me falha a memória. Foi um trabalho conjunto, feito pelos conselheiros aqui do CalBrasil, conselheiros estaduais, presidentes, dirigentes das entidades, e tudo, para que nós tivéssemos, pela primeira vez, um plano de trabalho de médio prazo, no caso, como nós estávamos iniciando, não quisemos fazer de 20 anos, fizemos só de 10, para, a partir do momento que nós fôssemos conhecendo mais e amadurecendo mais o gerenciamento da nossa profissão por nós mesmos, pudéssemos, no próximo, fazer, sim, para 20 anos. Mas, esse planejamento, que foi coordenado por uma empresa, a Simnetics, que é de competência muito reconhecida em nossa equipe aqui, capitaneada pela Filomena e as comissões de finanças, na época coordenada pelo Simão, e de organização e administração, na época coordenada pelo Anderson, realizamos esse planejamento, com as prioridades para o Cal Brasil e para cada Cal estadual, e para o conjunto dos Cal estaduais, e havia a previsão de, a cada três, quatro anos, de fazer uma revisão. Então, nos pareceu, nessa reunião com os presidentes, numa conversa preliminar aqui com a Lana, que ela vai levar para discussão na CPUA também, naturalmente, que é importante nós fazermos essa primeira visita ao nosso planejamento estratégico, agora, à luz desse documento, desse trabalho, dessa nova agenda urbana, que o esplenário aprovou uma carta compromisso de apoio. Então, não se trata, obviamente, de mudar o planejamento estratégico, é revisitar, observar todos os nossos objetivos prioritários, descritos, ver se é o caso de remanejar algum, priorizar algum, rever prioridades e tudo, em conjunto com os estados, e termos, então, uma sintonia entre o nosso planejamento estratégico e essas diretrizes desse documento muito forte, consistente, da nova agenda urbana, que, reitero, nós aqui aprovamos o nosso compromisso com o documento finalmente aprovado na plenária final da conferência Habitat III. Certo? Então, vamos conversar e sugiro que a gente planeje esses dois dias de discussão, quem sabe para fevereiro próximo, aí ia depender do negócio de carnaval, muito feriado em fevereiro, mas, se fosse possível para fevereiro, seria muito bom, muito bom, janeiro, fevereiro, enfim. Bom, palavra com o plenário, algum comentário, alguma... Colega Gislaine? Bem, colega, saindo um pouquinho da COA, mas agora o presidente trouxe a COA de volta, falando em planejamento estratégico, enfim, a gente tem alinhado todos os planos de ação, etc., é um planejamento estratégico que não vai mais mudar, naturalmente, mas vai ter um enfoque com essa amplitude toda desse evento que foi, enfim, presenciado e participado pelo CAL de grande impacto. Mas o que eu queria comentar é que, nesse contexto em que nós estamos discutindo e debatendo e participando dessas questões do planejamento urbano, com tanta propriedade com a possibilidade que o CAL nos dá de estar lá e participar, etc., a gente trazer isso para dentro do conselho, incorporar tudo isso, e, ao mesmo tempo, o presidente falou em passado e falou em futuro. Eu queria falar de presente. e, ao mesmo tempo que a gente, então, se, sei lá, sonha com tudo isso e quer uma cidade melhor e acha que é possível e vai atrás e busca e debate e se apaixona por todo esse tema, a gente ouve aquele deputado. Eu fiquei absolutamente chocada, colegas, eu não consegui nem falar, o senador, eu não consegui nem falar naquela hora porque eu fiquei absolutamente chocada com a forma desairosa com que ele tratou a nossa profissão, usando termos da pior espécie e, na minha opinião, se referindo à nossa profissão e ofendendo a outra, ao mesmo tempo que ele diz que ele acha que nós estamos fazendo uma reserva de mercado, ele fala que aqueles não têm nada a ver com isso e que eles vão tratar de formosurices e fofurices e não sei o quê. Enfim, eu fiquei chocada que o nível de debate no nosso Congresso, apesar de todos os esforços que a gente tem do CAL, das entidades, junto aos deputados e aos nossos representantes, que a gente não tenha o mínimo de compreensão daquilo que é a nossa profissão e parece que não é interesse mesmo e é isso aí. Enfim, a gente perdeu um outro arquiteto agora que era deputado e passou a ser prefeito, então, o nosso quadro passou a ser prefeito de Canoas. Um dos nossos deputados que nos ajudavam em Brasília, aqui, ele bastante ativo, ele passou a ser prefeito agora e talvez seja até um prefeito que a gente possa fazer uma ótima interlocução em tudo isso que a gente está falando aqui, porque, pelo menos, ele entende o que a gente está falando. Bem, eu acho que era isso, eu só queria trazer essa inquietação da gente pensar no futuro, pensar em planejamento estratégico e, por fim, ver uma situação, ao meu ver, completamente deplorável que foi essa manifestação e essa decisão. E eu não estou falando da nova profissão nem dos designers, nem nada, mas a forma como as atividades profissionais são tratadas e há total desentendimento do que são profissões regulamentadas e por que. Era só isso. Gislaine. Lana e eu tivemos num debate lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, não sei se a Lana se recorda, onde eu até, vamos dizer, no que me tocou falar, eu até abordei esse despreparo dos administradores públicos brasileiros. Óbvio que não são todos, mas uma grande maioria despreparada no sentido de desconhecer a legislação vigente, as possibilidades que a legislação traz e a inteligência do país, quer dizer, o aproveitamento das áreas de conhecimento que são formadas por diretriz da sociedade, quer dizer, quando se regulamenta uma profissão, quando se cria um curso para se desenvolver o conhecimento sobre uma área específica da inteligência humana, quer dizer, e isso não é aproveitado pelos prefeitos, quer dizer, os prefeitos, houve uma ocasião que eu tive um debate no Amapá, muito tempo já, por conta da construção do aeroporto lá, nós estávamos defendendo que fosse feito um concurso e eles estavam defendendo que fosse copiado um determinado aeroporto, e a última autoridade a falar foi justamente o presidente do Tribunal de Justiça do Estado e ele se manifestou da seguinte maneira, deviam desconsiderar o que eu havia dito, porque ele, quando quis construir a sede do Tribunal de Justiça do Estado, ele visitou todos os tribunais de justiça dos demais estados e copiou o que ele achou melhor. Simples assim. Então, vocês vejam o despreparo, quer dizer, o despreparo, a falta de conhecimento mais primário das relações sociais e do conhecimento científico e as conquistas que nós, vamos dizer, no aprofundamento do estudo da morada humana, para usar aquela expressão do Gref, com a sua amplitude, natural, adquirimos, vamos progredindo ao longo do tempo. Então, infelizmente, há esse despreparo. O que me trouxe mais felicidade no Habitat, eu vou nessas reuniões um pouco descrente, mas nessa, já na véspera, me trouxe até um certo ânimo nesse fórum de prefeitos, essa reunião dos prefeitos, onde houve uma convergência para a necessidade da resposta prática, a exemplo dos casos de Medellín e Bogotá, a resposta prática, quer dizer, o bom projeto, o bom planejamento urbano, a visão holística, integrada da cidade. Então, de fato, o Fórum dos Prefeitos me trouxe um bom ânimo, eu espero que contamine positivamente os prefeitos brasileiros que já têm esse status, no caso do Brasil, as prefeituras têm esses, os municípios, perdão, têm esse status de ente federado, desde a Constituição de 88, e têm essa autonomia, esse, esse, no gerenciamento do território, e tudo, eu espero que haja uma contaminação positiva e que respeitemos, busquemos essas boas experiências que nós mesmos já realizamos, e as do exterior, naturalmente, também, de outros países, realizados, para aprimorarmos as nossas cidades. Não se trata, é difícil fazer as pessoas entenderem, não se trata de questões corporativistas, não estamos atrás de reserva de mercado, estamos atrás de realizar o que a sociedade espera de nós. ao nos formar, principalmente nós que nos formamos em universidades públicas. Então, o que nós almejamos é ter espaço e reconhecimento para realizarmos o que nós fomos treinados para fazer, o que nós aprendemos a fazer. Essa oportunidade do fórum, desse evento que vai acontecer agora no primeiro semestre, com os prefeitos e tudo, essa oportunidade que se abriu, que foi encaminhada para o Cal Brasil pelo Cal São Paulo, quando ele foi, o Cal São Paulo recebeu o convite, falou assim, não, isso é um assunto nacional, e tudo, encaminhou para o Cal Brasil, e nós estamos tratando com todos os calos estaduais, com nossas comissões, e tudo, vai ser uma boa oportunidade para nós levarmos com firmeza, com gentileza, mas com firmeza, com... Eu acho que temos que ser muito objetivos, temos que tratar diretamente, assim, quer dizer, a responsabilidade de quem é o prefeito, ele é o gerente da cidade, ele é o responsável pelo espaço público, pelo meio fio, pela calçada, pela escola, pela condição urbana que submete os cidadãos. No Brasil, nós estamos maduros aí já na opção pelo urbano, quer dizer, já temos aqui 85% de população em área urbana, contra menos de 60% de média mundial, planetária, então, a opção já está dada, já não há mais crescimento violento das cidades, isso já aconteceu, a tendência agora é oposta, aprimorar o espaço público e dar condição das cidades oferecerem um bom espaço de convivência para as populações que já estão lá. Bom, temos alguns colegas inscritos aqui, vamos lá, colega Lana, na sequência, colega Napoleão, depois colega Cássia. Lana. Sim. Ela é relatora da matéria, então, naturalmente, tem precedência. Ele dormiu em determinado momento, por isso que ele pergunta. Bom, vamos lá. Eu só queria, na verdade, destacar uma coisa importante que o presidente colocou nesse último momento, que ficou muito claro lá para os prefeitos, a questão do desenho urbano. O planejamento, ele não é, e não acontecerá se não houver um bom projeto, um bom desenho urbano, e um desenho detalhado. Então, isso é muito importante, porque você não, não, não basta formosear uma praça. Uma praça, ela tem que resolver os problemas de mobilidade, ela tem que resolver os problemas de saneamento, ela tem que resolver os problemas de enchentes, ela tem que resolver o problema da insolação, do ponto de ônibus. Então, todos os equipamentos têm que ser muito bem pensados e muito bem detalhados. Então, e as cidades que estão se destacando, como a própria Barcelona, e o foi presidente, o Jean-Claude, e depois, essa tradição espanhola de desenhar cidades, ficou muito claro, porque eles fazem o planejamento, mas o planejamento, o desenho urbano é uma condição do planejamento. Então, esse desenho do projeto, esse projeto pensado e detalhado, ele é muito importante. E essa, eu acho que é o nosso desafio maior, porque não é nem mostrar para os deputados e para os senadores quem somos nós, porque eles não sabem mesmo, mas é de mostrar para a sociedade, de dar resposta para a sociedade de como fazer isso, sair daquela legislação que é muito árdua, inclusive para nós, eu que trabalho com legislação, sei do tanto que aquilo é árido, e aí a gente tem as inconstitucionalidades, como a gente tem no caso, por exemplo, do próprio Estatuto da Metrópole, que a gente tem o Estatuto da Metrópole, mas que o próprio secretário leva, que nós não temos condição de eleger um governador, um prefeito metropolitano, quer dizer, como que a gente vai trabalhar com essas coisas, é um lado mais árido, mas a gente tem que batalhar muito por essa questão da finalização do planejamento através do desenho, através de projetos completos, projetos eficientes, que realmente vão ser capazes de dar respostas. Conhecer a história é importante também nessas questões, a primeira versão do Estatuto da Cidade, a que saiu do Senado, do senador Pampeu de Sousa, previa um parlamento metropolitano, a Tratada da Metrópole, isso em 89, 1989, já previa o parlamento metropolitano, infelizmente, isso foi desbastado nos 12 anos que o Estatuto da Cidade passou na Câmara dos Deputados, e até hoje, mesmo no Estatuto da Metrópole, isso não foi tratado. Já temos hoje um parlamento latino-americano, mas não temos um parlamento metropolitano. Colega Napoleão, na sequência, colega Cássio. O que eu percebo dessa discussão toda e desse Habitat III é, de certa forma, que os arquitetos, é engraçado essa questão do ponto de vista sociológico, eles têm uma visão um tanto renascentista, um tanto topista, e um tanto que chotesca, em relação ao problema das cidades, porque a cidade é a comunidade. Então, a professora falou aqui, o professor, muito bem. Agora, nós não podemos ser ingênuos em relação às falas. Quando o senador Aloysio Nunes fala em desregulamentação, isso remete àquela questão que o geógrafo Milton Santos já falava nos anos 1980, a disputa entre o território e a moeda. A desregulamentação que ele defende é coerente com a visão essencialmente do que se chama de neoliberalismo, em que, digamos assim, essa ampla liberdade de iniciativa, ela desconsidera a desigualdade histórica. Então, isso também é histórico, não é, presidente? A desigualdade, quer dizer, e, na verdade, quer dizer, a gente não pode comparar, digamos assim, batata com cebola. O primeiro mundo, Barcelona, seja o que for, ele tem toda uma diretriz em que essa disputa entre o território do mundo e a moeda os favorece de tal maneira que as, digamos assim, contradições urbanas, as desigualdades urbanas, tendem a semenizar. Então, o desenho não determina as possibilidades da vida, mas é esta vida que determina este desenho. E este desenho das nossas periferias, aqui você tem hoje, nesse Distrito Federal, a maior população numa favela na América Latina, isso não se resolve a partir, digamos assim, de acordos, digamos, nesse nível da diplomacia internacional, que, de certa forma, as instituições internacionais hoje demonstram uma tremenda falência política neste mundo em que a ONU autoriza a bombardear a Bagdá e destrói-se um patrimônio histórico milenar, um bombardeio autorizado pela ONU. Então, as coisas são assim, digamos, num nível, eu vejo as coisas, posso até ser um pessimista, mas eu vejo essas coisas muito, numa situação muito catastrófica, para a gente achar que um encontro dessa natureza vai estabelecer novas metas e acordos e os prefeitos são os prefeitos. Cada vez mais os prefeitos não são prefeitos. Nem em Roma, quando criou-se as prefeituras e os municípios, realmente, a prefeitura era algo muito distante do centro do império, em que o imperador nomeava alguém para ser um policial que mandava em tudo. Os municípios aqui tinham uma estrutura mais orgânica, então, essas palavras, depois, elas foram se confundindo na nossa história é como piscina e aquário. Na verdade, o aquário não tem água e piscina não tem peixe, mas se trocou, se toma banho na piscina e se bota o aquário no peixe. Então, o peixe não é aquário. Então, essas coisas todas são grandes confusões, não é? E nós não podemos ser ingênuos. Quando esse senador fala isto, ele fala contra a regulamentação, mas não é por uma questão assim, de um ponto de vista aleatório. Isso é programático na destruição de toda essa estrutura que no país se formou a partir do Estado Novo. Bom, se essa estrutura é válida dos conselhos, da regulamentação ou não, aí o presidente Aroulo lembrou esse caso recente no Rio de Janeiro de um desastre, de um desastre de natureza dramática por conta da imperícia de alguém em que não houve uma fiscalização eficiente, a sociedade não tem suas garantias. Agora, não podemos ter a ingenuidade de pensar que, através do desenho, através da proposta de conversa com os prefeitos, nós vamos conseguir mudar essa realidade perversa. Essa realidade perversa. Em relação às regiões metropolitanas, são grandes aglomerados. A lei até prevê uma autarquia metropolitana, a lei busca, o nosso colega Zé Zé Ribeiro, que trabalhou tanto a vida toda acreditando nessas utopias, encaminhou-se de tal maneira a tentativa de fazer um certo planejamento. Mas o problema que se coloca é aqui. Veja o nosso caso da capital federal. uma cidade em que o urbanismo foi todo planejado. Não se esperou e não se pensou e ninguém falou e ninguém previu o caos que o nosso colega Júlio Paranho hoje está enfrentando bravamente até, acreditando nessa utopia. Então, a gente tem que enfrentar essa coisa de maneira mais pé no chão. Quer dizer, a situação de Bogotá está relacionada um conflito internacional e recursos que foram aportados por conta da questão do tráfico de drogas e da luta armada que se estabeleceu durante muitas décadas na Colômbia. Então, não vamos ter ilusão que essas coisas não são aplicáveis como uma receita que pode ser pensada em qualquer situação, inclusive na nossa. A nossa situação é grave, o nosso problema habitacional é grave, e isso corresponde a uma contradição estrutural da sociedade brasileira e que eu não acredito, eu não acredito na possibilidade, não tenho essa fé e que podemos transformar isso através de um convencimento ou de uma discussão, digamos assim, no nível das gestões. É isso, é o que eu tinha que falar. Obrigado, Napoleão. Bom, as questões de vontade eu não vou nem discutir, eu queria fazer um mínimo reparo na sua fala, que eu tenho certeza que você conhece, mas entusiasmado com todo o resto, talvez você tenha atropelado o que você conhece. Eu me refiro à Brasília. Prever-se, previu-se, porque a boa prática aconteceu na década de 50 ainda. Fora isso, o desenho, vamos dizer, a busca da integração na cidade, mas eu me refiro mais a essas favelas enormes que se formaram aqui em torno, houve uma boa prática que foi a desapropriação de uma área de 100 vezes a área necessária para a incrustação do plano piloto aqui nesse deserto, 100 vezes maior, justamente para que pudesse haver um desenvolvimento ordenado, áreas agriculturáveis para absorver a mão de obra que permanecesse após a arrancada violenta da construção da construção de Brasília e tudo. Agora, lamentavelmente, essa boa prática que aconteceu ainda nos anos 50 e 60, orientada pelos técnicos, sanitaristas, arquitetos, urbanistas, urbanistas de fato, e todas as outras áreas do conhecimento envolvidas, lamentavelmente, foram sendo utilizadas apenas como moeda ao longo do tempo por alguns prefeitos e depois governadores de Brasília. Realmente, uma pena, mas, vê-se que a previsão aconteceu, quer dizer, a boa previsão, a boa vontade, mas, enfim, se perdeu. Agora, temos aí a nossa obrigação profissional, a nossa, além da obrigação cidadã, que eu acho que o Napoleão sintetizou ali nesse apanhado geral que fez, além da ação cidadã, política, enfim, há também a ação profissional, técnica, que é remetida a nós, há um momento solitário em que o arquiteto tem que desenhar e, a partir das informações que tem, vamos dizer, levantadas pela discussão social e por todas as outras áreas de conhecimento, há um momento solitário que é da espacialização. Alguém tem que propor. E pode propor melhor ou pior. A lei é árida. Devemos buscar, então, os melhores conhecimentos, as melhores soluções para cada problema. E cumprimos o nosso papel, assim como o médico tenta salvar uma vida quando entra num centro cirúrgico numa barraca de guerra, cumprir a função social de sua profissão, mesmo que seja uma tentativa, viu, Napoleão? Não vai salvar a tropa inteira. Sem nenhum prejuízo ao que o Napoleão falou, que eu acho que é muito certo, muito correto, do ponto de vista geral, mas, se não, como o Darcy Ribeiro enfatizava muito, quer dizer, se não tivermos nossas utopias e tudo, a vida perde completamente o sentido e é melhor ir fazer outra coisa, no outro plano, no outro plano, quer dizer, voltar e ir lá descobrir se existe vida depois da morte. Colega Cássia? A minha colocação vai no sentido de, às vezes, nós, aí eu também coloco nessa condição, da gente precisar sair, às vezes, do país para eventos internacionais, para poder escutar exemplos feitos em outros locais. E essa minha reflexão, ela vem do último evento que a Sepua fez em Brasília, onde trouxe o Gustavo Restrebo, onde nós tivemos toda a oportunidade de discutir com ele, de conversar, e, infelizmente, sem a presença da maioria dos conselheiros, inclusive da presidência do CAL. Então, eu fico feliz de ver que, lá em Quito, num evento internacional, Habitat 3, de todos que foram terem a possibilidade de escutar, e eu acredito que foi a mesma palestra que ele fez aqui, de poder escutar isso e trazer para nós hoje. logicamente que não estava só ele nesse evento, mas acredito que o trabalho que foi feito em Medellín, independente do que o Napoleão colocou de dinheiro, que a gente sabe que houve muito, mas é que foi feito um trabalho completamente diferente dos que a gente tem notícia no nosso país. Aqui no Brasil, infelizmente, quando pensam em habitação de interesse social, pensam na reprodução de campos de concentração. Para mim, são verdadeiros campos de concentração, sem nenhum tipo de paisagem, longe de todos os equipamentos urbanos. Não acho que o que foi feito na Colômbia é impossível de ser feito aqui. também não acho que o nosso país não tem dinheiro. Talvez o dinheiro no nosso país esteja sendo gasto de forma errada. E isso a gente está vendo pela imprensa. então, eu gostaria, nesse próximo ano, que os conselheiros, que nós, nos ativéssemos, nos atermos aos eventos que o próprio CalBR faz através de suas comissões, que são extremamente importantes para esse tipo de debate. Era isso. Bem, não temos mais inscritos. Algum colega Fernando Costa? Alô. Eu gostaria de fazer um alugio à riqueza dos relatórios que são apresentados pelo colega Fernando Diniz e sugerir à COA que adote como um modelo, um procedimento para as viagens internacionais que os nossos conselheiros, quando viajarem, apresentar um relatório tem que ser no nível que o conselheiro Fernando Diniz tem apresentado até agora. e a Lana agora conjuntamente. Mas eu me refiro até aos demais relatórios que ele tem apresentado sempre que tem ido nessas missões internacionais. Colega Manuel. só queria registrar a minha homenagem à fala da Cássia. Estou junto com ela, com esse posicionamento e que foi muito feliz nessa colocação. Obrigado. Obrigado, Manuel. Obrigado, Cássia. Alguma manifestação a mais dos colegas? Não? Bom, são meio-dia, mas nós só temos mais um ponto de pauta que tem até conexão com esse, que é a campanha para o dia do arquiteto. Então, eu sugiro que a gente conclua para, enfim, depois irmos ao encerramento e aí as comissões podem se reunir, enfim, trabalhar nas questões que lhes interessarem usando o período da tarde livremente. então, se todos concordam, eu vou convidar aqui o Leonardo, que está substituindo aqui, o Júlio Moreno, que está de férias, eu convido então o Leonardo para apresentar aí a minuta, a minuta não, vamos dizer, o projeto para divulgação. Pois não, Fernando? Lembrar, presidente, ficamos ainda com aquela DPO para provarmos e a ata também. Já está pronta? Já. A ata, infelizmente, vai ter que ficar para a próxima, sabe? Já está pronta também a ata? Ah, já está? Então, está. Então, Leonardo, meia volta, vamos primeiro concluir o que ficou pendente das... Na sequência, a gente vai, de qualquer maneira, vamos tentar terminar ainda pela manhã. Então, vamos primeiro, então, pela ordem, vamos para a pauta primeiro, para a ata, perdão, para a ata primeiro. Pode, por favor, destacar as mudanças que foram feitas aí, após ouvir as... verificar a degravação, para que todos tenham conhecimento. A conselheira Cássia Abdala, integrante da Comissão de Ética e Disciplina do CalBrasil, informou que a colaboração acima, mencionada pelo conselheiro Janot, não teria chegado à comissão. Disse que gostaria de saber para onde aquele documento de colaboração teria sido encaminhado e por que não chegou. Pois, se tivesse chegado, certamente teria sido apreciado pela comissão. concluiu ratificando que a sede CalBR desconhecia o documento mencionado. É isso? Certo, Cássia? Há outra modificação? Todos estão de acordo? Era só essa? Já foi, não é? Então, temos mais alguma contribuição para enriquecer o relato da ata, da última reunião? Então, se todos estão, se não há mais colaborações, pode colocar o quadro de votação para aprovarmos a ata, então? Pronto? Então, em regime de votação, os que aprovam digitam 1, os que não aprovam 2, os que se abstêm 3. concluído? Então, aprovado, com seis abstenções dos colegas que, presumo eu, que não estavam presentes naquela reunião, como eu. Por favor, então, vamos, Jorge, vamos para a deliberação daquele ponto de pauta que ficou pendente. por favor, Fernando Costa. São plenária, DPOR nº 060-06-2016, aprovo o projeto de resolução que altera a resolução CAU-BR nº 49, 17 de junho de 2013, que dispõe sobre registro temporário e baixa de registro de pessoas jurídicas estrangeiras no Conselho de Arquitetura Urbanista. dos Estados e do Distrito Federal, CAU-F, mediando a constituição de sociedade personificada com pessoas jurídicas e das outras providências. No plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício de suas competências e prerrogativas, reunido ordinariamente em Brasília no dia 20 e 21 de outubro de 2016, após a análise da ação de empígrafe, considerando o disposto na resolução CAU-BR nº 26, de 6 de junho de 2012, que dispõe sobre o registro de arquitetos urbanistas brasileiros ou estrangeiros portadores de vistos permanentes diplomados por instituições de ensino estrangeiro nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo do Estado e do Distrito Federal e das outras providências, considerando o disposto no artigo 4º, parágrafo 1º, da resolução CAU-BR nº 26, de 6 de junho de 2012, que dispõe sobre a documentação necessária para os requerimentos de registro de diplomado no exterior, considerando a resolução CAU-BR nº 49, de 7 de junho de 2013, que dispõe sobre o registro temporário de baixa de registro de pessoas jurídicas estrangeiras nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo do Estado e do Distrito Federal, mediante constituição de sociedade personificada como pessoas jurídicas brasileiras e das outras providências, considerando o disposto no artigo 9 da resolução CAU-BR, nº 49, de 7 de junho de 2013, que condiciona a participação de arquitetos diplomados no exterior nas atividades realizadas no Brasil pelas pessoas jurídicas estrangeiras ao cumprimento do disposto do artigo 4, parágrafo 1º, alinear da resolução CAU-BR nº 26, de 6 de junho de 2012, considerando que a redação original da linha A do artigo 1º, do parágrafo 1º, do artigo 4º, da resolução CAU-BR nº 26, de 6 de junho de 2012, foi desmembrada das linhas A, nas linhas A e A1, pela resolução CAU-BR nº 87, de 12 de setembro de 2014, deliberou, propor aprovar o projeto de resolução anexo a essa deliberação, que altera o artigo 9 da resolução CAU-BR nº 49, de 7 de junho de 2013, que dispõe sobre registros temporários e baixos de registros de pessoas jurídicas estrangeiras no Conselho de Arquitetura do Banco do Estado e do Instituto Federal, mediante a constituição de sociedade personificada com pessoas jurídicas e das outras providências. 2º, essa deliberação plenária entrevigou na data de sua aprovação. É isso. Obrigado, Fernando. Alguma dúvida sobre o texto da deliberação? Podemos votar? Então, por favor. Isso. Painel. Então, em regime de votação, por favor, como de costume. Concluído? Concluído. Então, aprovado também por unanimidade. Muito obrigado, Fernando. Alguma observação a mais sobre o assunto? Não, não é? Então, vamos lá. Convido, então, o Leonardo, vamos lá para a apresentação. Para a informação do plenário, quer dizer, como havia comentado no início, lá na leitura da nossa pauta, a encomenda, a nossa assessoria de comunicação, o Júlio, o Leonardo, e a empresa Área, que ganhou a licitação para prestar esses serviços, para prestar esses serviços, a encomenda foi que, além da, vamos dizer, da campanha de divulgação da profissão e valorização da profissão de arquiteto urbanista, se aproveitasse também a oportunidade do Habitat 3, que estava acontecendo aqui na América do Sul, recentemente, e a recente eleição também para os prefeitos. Então, que houvesse uma conexão entre esses fatos. Então, vamos dizer, a sugestão foi essa, até para que não ficasse uma campanha isolada no dia do arquiteto urbanista, mas sim que pudesse se desdobrar ao longo do ano que vem com o mesmo espírito, e acompanhando essas discussões que nós, inclusive, tivemos agora há pouco nos relatos da colega Lana e do Fernando Diniz. Então, Leonardo, por favor, informe aí ao plenário. Bom dia, boa tarde, os conselheiros e conselheiras. Vou apresentar aqui o nosso conceito para a campanha do Dia do Arquiteto 2016. Nós vemos trabalhando nesse conceito desde julho, são várias discussões, várias indas e vindas, com bastante conversas. E o resultado que a gente chegou, ele, na verdade, é uma campanha que a gente tenta repassar as principais ações do ano de 2016 e abre caminho para as ações de 2017. Quando a gente é revendo o ano de 2016, principalmente por conta da Habitat, a gente vê que o CAL teve um envolvimento muito grande na discussão sobre as políticas públicas municipais. Isso ficou muito claro na discussão do Habitat, como a gente viu aqui no relato dos conselheiros Fernando e Lana. também na eleição dos prefeitos, onde o CALBR e os KUF publicaram uma carta aberta aos candidatos, com uma série de indicações e propostas sobre a governança urbana. e também as ações de assistência técnica, que tiveram um grande destaque durante todo o ano, inclusive culminando com a resolução que vai ser aplicada no ano que vem. Então, essa campanha retoma todos esses temas e, vamos dizer assim, ela abre um mote para a continuidade desses temas em 2017, já que todos eles continuam em pleno vigor, tanto as propostas feitas aos novos prefeitos, a carta compromisso da Habitat, os compromissos que o CALBR assumiu com a ONU, e também o edital de assistência técnica. A campanha do Dia do Arquiteto 2016 visa a valorização da arquitetura e do urbanismo a partir da construção de cidades melhores por meio do planejamento urbano. O objetivo é conscientizar gestores públicos, principalmente prefeitos, sobre a importância da arquitetura e do urbanismo. Os objetivos específicos aí, destacar a necessidade de programas de requalificação e planejamento urbano, fomentando o debate entre a população, chamar a atenção dos prefeitos para a importância do trabalho dos arquitetos e urbanistas no planejamento urbano e desenvolver as temáticas da nova agenda urbana da ONU junto aos municípios, de acordo com a carta compromisso do CALBR. Então, vocês podem ver aí que está bem calcado nessas ações que foram desenvolvidas em 2016 e vão continuar em 2017. O texto base da campanha vai ser esse. Esse é o texto que vai ser lido no filme e vai acompanhar as outras peças também. É preciso repensar as cidades. É preciso atender aos desejos, necessidades e direitos dos cidadãos. Uma cidade melhor e mais humana é possível e se faz com arquitetura e urbanismo. Se faz com transporte de qualidade, acessibilidade e mobilidade para todos, com habitações seguras e confortáveis, menos carros e mais áreas verdes, onde as pessoas são mais felizes dentro e fora de casa e convivem melhor nos espaços públicos. O planejamento urbano melhora o nosso lugar do mundo. Concorda, prefeito? Uma campanha do CAL por cidades mais humanas. Homenagem ao dia do arquiteto urbanista, 15 de dezembro. Como vocês podem ver, a gente tenta passar no texto toda a ideia da cidade como local de convivência, como local de encontro, onde as áreas planejadas propiciem uma qualidade melhor de vida para os cidadãos. Então, a gente faz uma conexão disso tudo com o planejamento urbano, destacando o nosso lugar no mundo. A ideia é particularizar bem essa sensação de qualidade de vida, que a pessoa se sinta bem na sua cidade, no seu lugar. E o concorda, prefeito? Esse é o slogan. Vamos dizer assim, é um convite ao debate, é um convite ao diálogo com os prefeitos. É uma provocação para esse debate, é uma provocação elegante, com esse objetivo de abrir o diálogo com os prefeitos. E que nós acreditamos que abre uma série de possibilidades de ações, principalmente para os KUF. A gente viu aí na carta aberta aos prefeitos o engajamento dos KUF com aquele documento. Foi um documento que realmente fez parte do debate eleitoral em várias cidades. foi citado em debates de televisão, foi entregue para vários municípios. O Calminas mesmo, por exemplo, que é o estado que tem mais municípios, são 850 municípios. Eles, por uma razão estratégica, usaram a carta depois da eleição. Depois que os prefeitos foram eleitos, teve o encontro dos prefeitos eleitos e o Calminas foi esse encontro com essa carta. Então, na semana passada, fizemos um encontro com os assessores de comunicação do Cal e realmente ouvimos várias experiências muito positivas com aquela carta. Então, a gente acredita que esse diálogo com os prefeitos já está aberto e a nossa intenção dessa campanha é continuar esse diálogo, não só agora no Dia do Arquiteto, mas durante todo o ano que vem. A gente quer usar esse mote da campanha para tratar não só do planejamento urbano, que é o primeiro gancho que a gente está usando, mas também usar esse mote, essa mesma campanha, para falar dos outros temas, para falar de assistência técnica, falar de plano dos diretores. Então, essa é uma campanha que a gente tem a ambição de levar ela durante todo o ano que vem, refletindo as ações do Cal e dos CalUF também. Pode passar? Bom, aqui eu vou passar rapidamente o roteiro do filme. O filme, a produção dele está começando agora. Então, a gente ainda não tem as imagens, mas aqui o roteiro dá uma boa ideia de qual é a ideia que a gente quer passar. O filme começa com o homem andando em um espaço vazio, sem muro, sem calçada, onde vemos apenas o chão e o horizonte, o céu azul. A câmera vai filmando esse homem de lado enquanto ele anda e a cidade vai sendo desenhada a traço de uma única cor, preta. O chão é modificado conforme ele anda, começa com o chão mais árido, depois mostramos calçada, quando ele estiver na rua pode ser um asfalto. Nesse filme existem outras pessoas reais que vão interagir com a cidade sendo construída, passando pelo nosso protagonista na rua ou vão estar no ponto de ônibus. Em alguns momentos, a câmera vai mostrar alguma cena de frente ou mostra o homem de costas, mas, na maior parte do tempo, a câmera vai estar ao lado do protagonista, de modo que possamos ver a cidade sendo desenhada nas laterais e na sua frente. Então, a ideia básica é a gente mostrar pessoas reais, usando a cidade, se encontrando na cidade, aproveitando os espaços públicos da cidade, o uso misto de equipamentos na cidade, de uma cidade que vai sendo planejada. Ela vai sendo planejada de acordo com o uso dela. Então, por isso que as pessoas reais vão estar interagindo com o cenário projetado, não com o cenário desenhado. A gente já contratou um arquiteto, um arquiteto de São Paulo, foi até a indicação do presidente Gilberto Beleza, para fazer essa arte. Então, a gente tem um profissional arquiteto e urbanista fazendo essa arte. Pode passar, por favor? Aqui, cena por cena, começa com um homem andando na rua, passa por uma praça, onde tem um senhor de bermuda e camiseta esportiva. Nessa praça tem aparelhos de ginástica desenhados e o senhor está perto desses aparelhos. O senhor e o homem se cumprimentam apenas de olhar, de longe. Ele continua andando, não é nadando, e passa por algumas casas. Cena 2. Ao continuar andando, ele passa por uma mulher que está na porta de uma escola, beijando seu filho. Nosso protagonista continua andando. Ao lado da escola, temos alguns comércios. O objetivo também é mostrar a variedade de equipamentos na cidade. Pode passar, por favor? Na sequência, nosso protagonista continua caminhando. Do outro lado, vemos uma padaria, mais casas e comércios. Aqui temos uma executiva passando e andando na calçada. A gente sempre vai trabalhar com calçadas largas, com o movimento de pessoas. Na cena 4, continua caminhando e passando pela cidade que vai sendo desenhada, num mix de edificações antigas e outras mais modernas, como prédios residenciais de quatro andares com jardins verticais. Em seguida, ele passa por um ponto de ônibus adaptado, BRT, onde temos um cadeirante parado, esperando o ônibus, destacando a questão da mobilidade e da acessibilidade. O homem continua caminhando e uma bola de futebol vem parar no seu pé. Ele chuta a bola e ela vai para um campinho de futebol de bairro, onde o menino a recebe e faz um sinal de agradecimento. Na quadra, tem outros quatro garotos jogando bola. Cena 6, o homem continua andando e passa em frente a um edifício comercial, onde temos na frente um executivo ao telefone. Nesse espaço, temos que ter um ou dois carros estacionados na rua. Pode passar, por favor? Ele continua pela cidade, que vai sendo construída, com mais prédios baixos, casas e um café com uma bicicleta encostada na fachada. Podemos ter um pedaço de ciclofaixa. Um casal passa pelo homem e ele sorri para ele. Nosso homem continua andando, sentido ao horizonte. A câmera se afasta dele, mostrando-lhe de costas e indo embora. Neste momento, a cidade ganha cor, os desenhos serão levemente coloridos. E aí, no final, a cartela, com a frase, uma homenagem ao dia do arquiteto e urbanista, 15 de dezembro. Pode passar, por favor? E aí o nosso slogan, o planejamento urbano melhora nosso lugar no mundo. Concorda, prefeito? Bom, então esse é o nosso projeto. Como a gente disse, a ideia é a gente conseguir usar esse mote, conseguir usar esse conceito da campanha em várias outras ações no ano de 2017. Não só pelo CalBR, como também pelos CalF. A mídia que a gente está planejando para essa campanha é mais ou menos parecida com o que a gente tem feito tradicionalmente. Vamos ter sete inserções de TV aberta entre o dia 12 e o dia 17. Vamos ter também rádio, Globo e Band News, com seis inserções cada uma, também nesse período. TV fechada com o GNT e Globo News. Na internet, vamos pegar os principais sites noticiosos, os mais influentes, o Globo.com, que é o mais acessado do país, mais a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. Além dos veículos especializados em arquitetura, que a gente sempre trabalha. GNT. TV fechada, sim. TV aberta vai ser Globo. Sim. Em termos de custo-benefício, realmente, a rede Globo não tem comparação. Um minutinho só, pessoal. Colegas, por favor. Terminou? Sim, sim, sim. Queria só fazer um esclarecimento aqui ainda para o conhecimento dos colegas. Essa campanha, que veio sendo amadurecida e muito discutida, foi levada também à discussão com o pessoal de comunicação dos diversos casos estaduais, e a intenção, o material vai ser repassado para os casos estaduais editável, para que eles possam adequar as suas situações locais, enfim, mas de forma que haja, mesmo que haja pequenas modificações em cada estado, naturalmente, mas que haja uma ação nacional, conjunta, reproduzida em rádios locais, TVs locais, revistas locais, enfim, apenas para ter uma coordenação nacional dando liberdade para os estados fazerem as adequações que considerarem necessárias. Isso foi muito bem recebido pelas comunicações, pelas assessorias de comunicação dos estados, muito entusiasmo, enfim, acho que poderá ser uma boa campanha que não fica só na questão de dizer que a arquitetura é legal, que o arquiteto é importante, eu acho que entra em uma discussão de cunho mais amplo, mas em uma linguagem bem acessível, popular, e esperamos, com um desenho a traço, muito bem feito, a empresa contratou o arquiteto, a empresa área, para fazer os desenhos, essa coisa toda, pelo que ouvimos falar, é um arquiteto que tem um bom traço, que tem um bom desenho, acho que pode ficar uma coisa de bom gosto também. Então, vamos lá, concordam, colega? Colega Luiz Afonso, depois colega Godóia. Presidente, é só, por exemplo, como o CAL vai fazer uma campanha e uma inserção nacional, eu queria que o pessoal da comunicação tivesse cuidado, porque nós estamos em horário de verão, se você põe oito horas de Brasília, lá em Boa Vista, são seis horas, no Acre são cinco. Então, é complicado para as pessoas assistirem esse tipo de inserção. Já houve problema nisso, que a campanha foi jogada no ar, no horário de verão, e ninguém viu, porque está todo mundo trabalhando. Entendeu? Obrigado, Luiz Afonso. Eu moro no hemisfério norte, claro. Me desculpe. Me desculpe. Obrigado, Luiz Afonso. Boa contribuição. Vamos lá, colega Godóia. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Luiz Afonso. Obrigado. Obrigado, Luiz Afonso. Quando eu estava ainda no Craia Minas, fizemos uma campanha grande e tal, uma cidade melhor, mais humana, se é possível, se faz com arquitetura e urbanismo. Aí o pessoal de Marcos falou, veja bem, uma cidade se faz, na época era engenharia, arquitetura e agronomia, boa, ruim, péssimo e tal. Então, você tem que colocar sempre, se faz com a boa arquitetura e urbanismo. Isso é um debate. No fim, eu me convenci disso, de se visualizar, porque uma cidade humana, se for possível, você faz com arquitetura e urbanismo, você pode fazer de ótima, de péssima, quando você fica enfático, se faz ou se produz com a boa, é mais enfático. Então, só essa... Obrigado, Godoy. Colega Alana. Eu, na verdade, não poderia deixar de passar, deixar passar, porque eu fico muito feliz que o trabalho que a gente começou na CEPU, depois, junto com o Fórum de Prefeitos e com a Comissão de Relações Internacionais, que são duas comissões, vamos dizer assim, especiais, e que foi encampado o tempo todo, indiscutivelmente, pelo Conselho Federal, e que se torna um trabalho, portanto, do Conselho, na medida que é aprovado nesse plenário. Então, ele já não deixa de ser uma coisa pessoal e passa a ser uma coisa... ou de uma coisa de uma comissão, e passa a ser uma coisa do Conselho, e que ele tenha essa repercussão, até porque, para além das questões da gente ter que trabalhar, e é da nossa natureza, ter que trabalhar a fiscalização, ter que trabalhar uma série de coisas, mas ele trabalha esse conceito de cidade, de planejamento. E, um pouco na contramão da análise do Napoleão, que eu não discordo, mas, por essência, eu não sou poliana, mas eu sou otimista. Então, por essência, eu não acho que nós, arquitetos, vamos mudar o mundo, mas a gente tem obrigação de mudar o nosso espaço. E essa é a questão que a gente vai ter que trabalhar a vida inteira. Como eu vou chegar ao final dessa minha trajetória, eu não sei. Mas eu, com certeza, quero acreditar que, no final dessa trajetória, a gente pode conseguir alguns frutos, como o Gilson está conseguindo alguns frutos. Ele não vai mudar nem Brasília, mas ele vai conseguir mudar esse pequeno universo que é possível ele atuar no momento que é possível, porque a gente sabe que a gente está na corda bamba. Então, eu quero deixar, e eu fico muito feliz que a gente esteja encampando isso como CalBR, como Conselho Federal, e é para mostrar mesmo para os prefeitos, ou para os senadores, ou para os deputados, que a gente é capaz de pensar a cidade de uma forma melhor e fazer de uma forma melhor. É assim que deve ser. Eu acho que... Um minutinho só, Godoy, por favor. O plenário aprovando é uma ação do Conselho. Encampado pelos caos estaduais, melhor ainda, porque aí é uma ação nacional. Agora, o que você falou, essa questão de mudar o mundo, me permita aqui um pouco, Godoy, me lembrou uma história do Oscar Niemeyer, no período de chumbo, quando ele foi chamado no Inquérito Policial Militar, um IPM, o Renato Nunes, o pessoal mais antigo, deve lembrar do que era isso. O Oscar foi chamado no Inquérito Policial Militar, onde ele foi interrogado lá, e, em um determinado momento, o coronel perguntou o que o senhor quer com tudo isso? Aí o Oscar respondeu, mudar o mundo. Aí o sargento, que estava datilografando o depoimento lá, falou assim, vai ser difícil, hein, doutor? Lembra dessa história? É assim, vai ser difícil. Godoy, você queria falar alguma coisa? Não, é só, porque, aquela observação, que lá em Minas levou três dias e acabou que venceu, é só para dar os parabéns, presidente, mais uma vez pela campanha, o senhor, toda a equipe, o conselho diretor, os servidores, que, pelo meu segundo ano, eu estou muito satisfeito, se for falar a verdade. E eu, não é o momento, presidente, mas eu queria fazer uma elogia aqui, se for possível, um minuto, para a comissão de ensino. Eu estou um pouquinho, não é o momento, mas só uma coisa que eu passei na hora de conselheiros. falar hoje do Fernando, o Geraldinho não está aqui, do Fernando Pernambuco, do Fernando, e, assim, as comissões, demais eu não conheço, gostaria até de conhecer o trabalho, mas eu queria testemunhar a seriedade, a contribuição dessa comissão de ensino, sério mesmo. eu fico até envergonhado de não poder contribuir mais. Eu substituo a minha titular, na medida do possível, a Maria Elisa, que sou apaixonado, que é uma guerreira, uma pessoa maravilhosa, ex-presidente do nosso IAB, uma batalhadora, mas eu só queria fazer esse testemunho, pelos colegas da comissão, pelos servidores, que, assim, eu fico feliz, fico muito feliz de estar fazendo e ver a seriedade no trato com a questão educacional. Fui professor, amei ser professor da Uniúb, da Unitri, da UFU, da Federal, na pós-graduação, no ano que vem devo estar voltando, do que está sendo realizado por essa comissão, viu, presidente, e demais colegas. Queria dar os parabéns a todos os colegas, Marcelo, Fernando, Giraldin, enfim, os servidores, todos, todos, não tenho o que falar, o Hélio, o companheiro da Paraíba, que beleza que foi esse ano de 2016. Realmente, eu me sinto, assim, pequeno, 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 perto do trabalho dessa comissão e quero contribuir. Não, sério mesmo, gente. É assim, parabéns, parabéns, só isso. Obrigado, Godó. Eu tenho certeza que o plenário todo compartilha, da tua opinião, a comissão de ensino tem sido, ao longo do tempo, fundamental, assim como as demais, comissões ordinárias, especiais, temporárias, mas, particularmente, é importante o reconhecimento em vida dos colegas, não esperar passar o tempo para esse incentivo. Parabéns também à comissão, enfim, sempre trazendo material de muito boa qualidade aqui para a discussão do CAU Brasil, dos CAU estaduais. Colega Cássia. Bom, eu queria parabenizar a campanha, o tema da campanha e a minha comissão também, a CEPUA, porque todo esse tema que o CAU-BR colocou como campanha de final de ano e mesmo a carta para os prefeitos, elas originaram da nossa comissão, da CEPUA. Fizemos vários seminários, inclusive com os presidentes dos CAUs, o que eu quero agradecer imensamente, e aí, em nome do presidente do CAU Mato Grosso, que está como coordenador do Fórum dos Presidentes e que nos deu apoio para a realização de vários seminários que culminaram tanto com esse documento que foi levado ao Habitar, como também a carta aos prefeitos. Então, para nós, da CEPUA, é muito gratificante ver que o trabalho que nós desenvolvemos ao longo de 2016 está sendo coroado no final com uma campanha maravilhosa e que tem a maior importância para as cidades brasileiras. Então, registro aqui e parabenizo a nossa coordenadora, juntamente com todos os membros da CEPUA, por todas as dificuldades que tivemos para a realização dos seminários, mas que conseguimos e fechamos o ano com chave de ouro. É isso aí. Colega Manuel? Alô? Não, a minha fala é o seguinte, quando está apresentada ali a proposta do trabalho de um espaço em branco, você começa a construir a cidade, o profissional, o arquiteto, surge a cidade, e eu gostaria que se houvesse em algum momento ou numa fala que pudesse deixar bem claro que o arquiteto não só constrói uma cidade a partir de um plano em branco, mas que ele consegue também transformar uma área degradada, uma área consolidada também, que ele tivesse essa participação na hora de fazer um trabalho não só pegando um terreno limpo e fazendo-se uma cidade nova. Mostrado a dificuldade que nós também podemos ter e a capacidade técnica de renovar, restaurar as cidades também que estão todas contaminadas. Então, está bom. Obrigado. Desculpa se está colocado. Obrigado, Manuel. A contribuição é boa também. Colega Luiz Dobrando. Eu queria parabenizar o Júlio e o Leonardo e toda a equipe. Realmente, acho que é um tema muito interessante, um tema que leva o CAL para um papel político. O CAL começa a entrar em uma questão política, tentando pugnar pela boa arquitetura e urbanismo. Eu queria fazer uma sugestão. Eu assistindo uma reportagem essa semana sobre a vitória do Trump. E eu sempre estou insistindo na questão do Facebook. Hoje, o Facebook é uma ferramenta muito importante. E nessa reportagem que eu assisti, dava que o Trump ganhou foi no Facebook. Eles bolaram uma estratégia de criar 150 mil posts diferentes falando bem do Trump. Então, não era só um post que a gente faz. É muitos. E era direcionado para as pessoas e dizia aquilo que elas queriam ver. Porque eles têm o controle da nossa vida toda. Eles sabem quem são todos nós. Então, o Facebook, eles contrataram uma equipe que trabalhava isso e mandava os posts direcionados para aqueles grupos que queriam. Então, eu acho que a nossa... Nós temos que mudar. Às vezes, que nem a candidata a presidente dos Estados Unidos jogou tudo na televisão e perdeu. Porque a mídia hoje é diferente. Eu acho que nós temos que repensar essa estratégia da nossa campanha também. E pagar, pagar o Facebook mesmo. infelizmente, é assim. Eu também acho que esse tema cidade para as pessoas é muito interessante. Eu acompanho muito o trabalho do Carlos Leite. Eu até sugiro dele vir num primeiro momento aqui para nós fazer uma fala dele. Porque ele realmente propõe uma coisa inédita da parceria privada. Ele entende que a saída para as cidades é a parceria público-privada. E eu acho que nós temos que aproveitar esse tema. Casualmente, aqui ontem nós fomos almoçar aqui, estava tendo um evento sobre parceria público-privada da CBQ. e o Gonçalo e o Gonçalo fomos ali. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo e a gente tem que trazer talvez uma pessoa que esteja trabalhando com isso para passar um recado para nós. Ele está tendo uma penetração muito grande nas prefeituras e também nos empresários. Eu acho que isso é um tema muito importante para a gente trazer de início numa plenária, ainda mais com uma proposta dessas, trazer o professor Carlos Leite da FAO, acho que é da USP. Obrigado. Obrigado, Luiz. Isso vai ser considerado. Só uma observação e um pequeno reparo. A observação é que é sobre essa questão do Facebook, essa coisa toda, é um assunto muito interessante para se discutir fora daqui, quer dizer, no nosso cotidiano. A questão é a pós-verdade, a questão da pós-verdade, é um conceito que tomou volume agora justamente em função dessa campanha que aconteceu nos Estados Unidos, quer dizer, o volume de informações falsas, meias-verdades, que às vezes são muito piores para mentir inteira, que vão sendo veiculadas, e paciência, foi dito, a gente ouve, fica calado e tal, e aí permanece a meia-verdade, que vai somando a outra meia-verdade e forma um enorme espaço mentiroso, irreal ou desonesto, vamos dizer assim, desonesto, e foi, vamos dizer, muito evidenciado nessa campanha que o colega Luiz lembrou. Quanto ao Facebook, nós temos usado muito, não para pós-verdades, tentando com a verdade que nós temos, nós temos usado o Facebook pago muitas vezes, tudo para várias veiculações que nós fazemos, quando há um interesse maior, e conseguimos aí algumas dezenas de milhares de republicações e tudo mais. Quantos seguidores nós temos atualmente? 217 mil seguidores regulares que nós temos já atualmente no nosso site do Facebook. Eu lembro até que eu recebi uma denúncia no início dessa gestão que tinha funcionário nosso olhando o Facebook no horário de trabalho. Eu até comentei com a minha amiga lá que me trouxe essa denúncia, eu disse, não, não, mas é o trabalho dele, é o trabalho dele monitorar e multiplicar e tudo, não é, não está ali se divertindo apenas, não. Ronaldo, colega Ronaldo, por favor. Obrigado. Também gostaria de parabenizar a equipe pelo trabalho desenvolvido, mas refletir aqui ainda durante as falas sobre essa questão da abordagem ao prefeito, esse questionamento, essa provocação elegante, como diz o Leonardo, e fiquei trazendo para a minha experiência lá, conduzindo o Instituto de Planejamento na minha cidade, a realidade do dia a dia. Nós temos um prefeito que dá muito ouvido e dá muito espaço para manifestação técnica. E ele fez uma avaliação mais recentemente, obviamente, depois do resultado do trabalho de quatro anos, finalizando a gestão, em plena crise, sem recursos e uma série de coisas talvez que gostaria de ter feito, ao ser indagado o que ele deveria ter feito, ele colocou um lamento pequeno sobre o fato de ter dado tanto ouvido à técnica e ter insistido mais em algumas questões. Qual é a questão toda? A vontade ele tinha, mas ele vinha sofrendo, e nós sentimos isso frequentemente, a pressão de outros entes, da própria sociedade. É o logista que acha que a faixa, a ciclofaixa, ela tira o espaço de estacionamento e prejudica o negócio dele, confunde a situação financeira do país e todos os outros problemas dele mesmo, que ele mesmo gera, com atendimento ruim, com falta de qualidade na exposição dos produtos, enfim. Então, isso, penso, conselheiros, que nos leva a uma reflexão que a nossa abordagem precisa ir um pouco além também do ente público, do prefeito, e nós temos um grande desafio que é, obviamente, passar por essa questão do tratamento político, como que as coisas são cobradas, a pressão que se faz no dia a dia, no gabinete do prefeito, o próprio vereador que recebe uma demanda lá do seu eleitorado, mas, às vezes, é de um comerciante que quer uma liberação X lá e ele vem fazer essa pressão. Então, a gente tem esse desafio do diálogo com a sociedade, mas penso que, mais do que isso, a gente precisa ter uma ação efetiva de fazer conhecida a nossa atividade e a importância dela de forma multidisciplinar, talvez em algum momento a gente fique isolado nessa vontade de transformar o mundo e, quando a gente não traz esse debate, outros entes, e aqui a gente tratou hoje de possibilidade de resolução conjunta, acredito que a gente tem muito ainda o que dialogar e ampliar esse debate para que a gente consiga efetivar um pouco mais os nossos objetivos de transformação de mundo. já concluo. Então, eu penso que a questão da educação, de levar para as escolas sobre a importância da cidade e a questão da cidadania e trago só como reflexão e um comentário muito recente de uma jornalista em Florianópolis. Tivemos alguns eventos agora chamados traços urbanos, que os conselheiros, alguns têm se envolvido, onde os arquitetos estão propondo algumas mudanças no espaço urbano da cidade através de co-working, enfim, e a jornalista comentou que pena que vocês estão aqui sozinhos nesse setor da cidade, que carece de muita coisa, mas ali do outro lado tem uma feirinha acontecendo, tem os artistas se manifestando e ninguém está se conversando e todo mundo está querendo a mudança da cidade, mas parece que os esforços são isolados e unilaterais, falta somar essas forças para que a gente avance um pouco mais. Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Ótimo. Bom, não temos mais inscritos, eu vou agradecer aqui então o Leonardo, a equipe da comunicação, o Júlio e todos os demais, e o pessoal da área também, e registrar também o agradecimento ao nosso ouvidor geral aqui, que participou da primeira reunião, quando nós vimos o primeiro esboço da campanha, que estava muito distante disso, não é, Leonardo? Muito mesmo. e com os conhecimentos que ele tem ali de mídia e tudo, e participou da discussão lá e acho que evoluiu bastante, não é, Simão? Do que nós vimos naquela primeira reunião, para o que chegou aqui agora, e efetivamente refletindo o que esse plenário vem apontando e tudo para a nossa profissão, para a seriedade, com o que a gente quer tratar a questão da valorização profissional, não se trata, não pode ser uma coisa de piegas, dessas coisas do grande arquiteto do universo, esse negócio que vem recebendo umas versões muito interessantes ultimamente, de outros conselhos, mas sim algo que possa contribuir para o debate e promover alguma, vamos dizer, alguma melhoria, realmente, para nós, para a nossa profissão, como a lei recomenda. Muito obrigado, Leonardo, muito obrigado, pessoal. Bem, encerramento da nossa reunião, a palavra está com os conselheiros para comunicações e registros que desejarem fazer. Colega Luiz Idelbrando, na sequência, colega Luiz Afonso. Só para, dentro dessa luta do CAL, você mostrar para a sociedade, primeiramente, agradecer o CAL por ter aceito, ter feito o evento da CEP em Palmas, e colocar que nós conseguimos uma mídia espontânea exatamente por esse evento. E essa mídia espontânea foi bem interessante, porque foi passado tanto na Rádio CBN como na Globo Local, a importância do arquiteto para a sociedade. Só que nós pensamos muito o que nós vamos conseguir em mídia espontânea. E a forma de nós conseguirmos a mídia espontânea foi uma estratégia. Nós usamos a norma da reforma e conseguimos passar para a sociedade que ela não pode reformar sem o arquiteto e sem o engenheiro. Então, esse foi um ponto interessante e deu mídia espontânea e foi uma sequência de... Foi primeiro um programa na Rádio CBN, depois a TV já quis fazer também. Eu acho que a gente tem que tentar, realmente, não é fácil o mídia espontânea, mas, na verdade, também porque nós temos o apoio de uma assessoria de imprensa e também nós, eu como conselheiro, fui até o pessoal para quase que solicitar a matéria. Eu acho que esse é um papel também dos presidentes e dos conselheiros a tentar isso, porque a gente só consegue... Mesmo assim, que eles tenham... Estavam prendendo o prefeito e o governador estava saindo da prisão. mesmo num clima desses, nós conseguimos uma brecha. Então, isso que é importante. Isso que é importante. Então, eu agradeço a todos. Obrigado. Obrigado, Luiz. Realmente, o Calto Alcantins tem conseguido, aquela mídia espontânea também conseguida pela divulgação do Mobiarc, aquele instrumento de participação coletiva, dos arquitetos na proteção da profissão. Foi muito importante também. O Calto Alcantins seguidamente tem conseguido, também, quando houve aquela outra reunião, que houve várias entrevistas lá sobre questões urbanas de Tocantins, tem aproveitado muito bem. Leva, por favor, mais uma vez os cumprimentos à colega presidente lá. Colega Luiz Afonso. Presidente, mais uma vez eu vou solicitar ao presidente, por exemplo, hoje os arquitetos cobram sobre o que é que as comissões estão fazendo. O site do Cal, ele não diz o que as comissões estão fazendo, que estão alterando resolução, que estão estudando resoluções, que estão... Como é? O que nós estamos fazendo em si? Nós estamos vindo para reuniões, mas os arquitetos vivem perguntando o que é que a gente faz aqui. Porque não se divulga o que as comissões estão fazendo. É mais uma solicitação que eu faço. É a segunda vez que eu peço isso, porque os arquitetos me cobram. O que é que vocês estão fazendo lá em Brasília? Entendeu? Obrigado, Luiz. Mas, veja só, acho que até te convido a nós fazermos uma visita ao nosso site, que realmente, primeiro, toda a plenária, os colegas têm, os nossos colegas da comunicação, que eu reputo um trabalho muito bom, muito bom, que tem sido realizado, eles sempre procuram divulgar as nossas resoluções, e eles têm orientação até para conversar com os relatores das resoluções que são aprovadas pelo plenário, que a primeira pergunta seja em que isso importa ao arquiteto, à arquitetura, e tudo. Há diversas matérias sobre seminários, reuniões de comissões, naturalmente, naquilo que pode importar mesmo aos arquitetos, para não parecer que é uma auto-lovação apenas, para não, vamos dizer, não dizerem que a gente está gastando dinheiro com auto-promoção vazia, quer dizer, sempre a gente procura demonstrar a importância do que as comissões fazem, que os conselheiros fazem em suas atuações, para o dia a dia da profissão, para a melhoria da profissão, para o gerenciamento da profissão. Vamos dar uma olhada juntos, então, fazer um passeio lá pelo nosso site, principalmente pelo Facebook, o que tem sido divulgado e tudo, que eu tenho certeza que você vai levar para os nossos colegas lá de Roraima, e dizer assim, olhem o nosso site, olhem o nosso Facebook, vocês vão ver o que nós estamos fazendo, e fora isso, vejam a televisão, são matérias que as nossas assessorias de comunicação têm conseguido em programas como o Fantástico, uma matéria de oito minutos que foi realizada lá, que se fosse botar em cifrões, isso daí é um preço absurdo, e diversas outras, como o Luiz Idobrano estava falando, mídias espontâneas e tudo mais, que são trabalhos desse conselho. Às vezes, é um conselheiro, é um coordenador de comissão, é o próprio presidente que está falando, mas sempre em nome desse conselho. Então, vamos dar uma olhada depois, se tivermos alguma sugestão para melhoria, obviamente, vai ser acatada, acolhida, como sempre procuramos acolher. Está aí essa própria campanha, que eu acho que reflete bem o trabalho das comissões e desse plenário, não é uma coisa vazia que saiu da cabeça de um marqueteiro, houve uma indução, houve uma orientação, e reflete o nosso trabalho, não é mesmo? Acho que temos que reconhecer. A nossa equipe de comunicação é muito pequena, mas nós reputamos a importância que ela tem, assim como nos estados. Quando nós fizemos o cálculo do Cal Básico, tivemos, inclusive, o reconhecimento da importância da comunicação e colocamos no cálculo do Cal Básico que tem que ter uma assessoria de comunicação para que em todo o país exista uma correta divulgação do que interessar o arquiteto, a arquitetura, a sociedade e do trabalho dos CAU estaduais e do CAU Brasil. Vamos dar uma olhada lá, eu tenho certeza que você vai ter alguma contribuição e ela, obviamente, vai ser acolhida como sempre. Está bom? Luiz Afonso. Obrigado. A palavra da plenária, alguma comunicação a mais? Ah, desculpe, Laís, perdão. Laís estava inscrita aqui. Não é de medo. Não é de medo. Mas eu queria colocar que o melhor é o ponto de portão é da mesma forma que não saiu, não. Está bom. Está bom. Estou me mexendo. É uma coisa que eu acho importante Na experiência que nós vivemos agora no Maranhão Com as dificuldades todas que passamos É como é fundamental a presença do conselheiro federal Dando respaldo a toda essa mobilização Os conselheiros estaduais tiveram todos presentes Foram várias vezes até o CAL Em horários que não são os que eles normalmente frequentam E isso é uma forma de envolver mais gente A mídia local, esse replicar o que é feito A nível de mídia gratuita federal Nós temos sempre muita facilidade de acesso às mídias locais Se realmente fizermos toda uma programação De assuntos, de tópicos Que podem ser divulgados em favor da profissão do arquiteto Isso é uma coisa muito fácil de ocorrer Porque a mídia normalmente está aberta a essas contribuições Então eu acho que o envolvimento dos conselheiros federais E a sensibilização a nível de tópicos Assuntos que podem ser realmente debatidos Na mídia local Eu acho que é muito importante Só isso Obrigado, é isso mesmo Alguma comunicação a mais? Algum registro? Não? Podemos então encerrar essa reunião Então eu agradeço muito pela presença de todos Ficam convocados para se reunirem em suas comissões à tarde Aproveitando o final do tempo Muito obrigado aos nossos funcionários aí Empregados e tudo pela participação Os colaboradores externos E principalmente aos colegas conselheiros aí Por terem vindo E pela excelente reunião que nós tivemos Muito obrigado a todos Bom retorno para as suas residências e famílias E por terem vindo Obrigado 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 E aí